Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um JJ Podcast. Esse é o episódio, eu vou adivinhar, esse é o episódio número 136? 25! Episódio número 135! Então, antes da gente começar, quero agradecer o seu tempo. Obrigado você aí que está no YouTube assistindo, sempre mantendo aí o ritmo semanal de podcast com a sua audiência. Muito obrigado. Se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, se inscreve, ativa as notificações para receber sempre de primeira mão quando a gente libera os convidados. Se você está ouvindo no Spotify, obrigado também pela sua audiência no Spotify. Estamos em primeiro lugar em podcast de negócios no Spotify há sete meses. Sete meses já usou. Seguidos, cara. Obrigado, obrigado, obrigado. Agora, a estratégia e a conduta no Spotify é diferente. Você tem que seguir enquanto no YouTube você se inscreve, no Spotify você segue a gente, dá cinco estrelinhas lá que todas as vezes que sair o podcast no Spotify você recebe em primeira mão. Beleza? Então, vamos lá para mais um convidado. Hoje eu vou receber um convidado e eu vou ler o currículo do cara aqui. Se liga só. Mais de 30 anos de experiência como executivo e empresário, sendo mais de 15 anos como CEO. Ou seja, top down total. Mais de 30 anos de experiência no mercado de consumo e desde 2008 como CEO. Ele tem uma experiência sólida em gestão de empresas, formação de time, reestruturação de empresa, de startup. A gente vai falar muito disso aqui com uns cases muito, muito, muito legais. E também ele é empresário. Foi presidente da Jequiti Cosméticos, da Hidrogen Cosméticos e da Jafra Internacional Cosméticos. Só para vocês terem uma ideia, quando ele assumiu a Jequiti, ela faturava 20 milhões em 2008. E quando ele deixou a Jequiti, ela faturava mais de 500 milhões de reais. Especificamente 523. Também foi presidente da Giunesse. E hoje ele atua como conselheiro em diversas empresas na área da educação, joalheria de luz, mercado financeiro, tecnologia, bens de consumo, saúde. E tem o maior bíceps da indústria do Brasil. Seja muito bem-vindo, Lázaro. Obrigado, irmão. Obrigado. Não, o maior bíceps é teu. É o quê? Eu acho que... Cinquentinha. Tem cinquentinha. Tem cinquentinha. 50 centímetros. É só coxa, meu grado. Mais ou menos. Mais ou menos. As duas coxas. 50 centímetros de bíceps, cara. Eu tenho 54 anos. Quando eu era mais novo, eu era maior. Ela é? Eu era velhinho. Obrigado por ter vindo, velho. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Cara, quando eu te vi, eu te conheci na primeira vez, eu te vi falando, eu achei muito legal o teu jeito, né? Foi lá na mentoria do Rufino. Do Rufino, foi. Eu falei, cara, olha esse cara falando, o jeito, o ritmo, a fala, o lance do esporte, o lance do treino, o lance da decisão. Isso me chamou muito a atenção. Mas também me chamou muito a atenção o teu track record, o teu resultado. Você é um cara da performance. Então você tem resultados de levantar a empresa, pegar a empresa que a gestão não está tão legal, a parte financeira não está tão legal. E eu lembro, eu vi um corte seu, que foi muito legal. Você falou assim, pessoas na internet, dos caras que falam que mandam bem na internet, que são gestão, você fala, cara, eu boto o cara na minha frente aqui, vamos bater um papo, vamos ver se você aguenta mesmo, né, cara? Conta um pouco da tua história aí pra galera te conhecer melhor, de onde que você veio, a tua origem. Cara, eu nasci na periferia de Belo Horizonte, num bairro chamado Nossa Senhora da Glória. Perifa? Perifa, estudei escola pública, meu irmão, até a oitava série, filho de um caminhoneiro e professora primária. Só que é o seguinte, eu sabia que aquilo ali não era o meu lugar. E fui estudar, e fui trabalhar, entrei pro exército, fiquei no 12º Batalhão de Fantaria um tempo. Saí de lá, fui dar aula, fui ser professor, minha mãe era professora, eu comecei a fazer ciências econômicas, depois história, eu sou formado em história, especialização ainda em história antiga, Egito e Roma. Puta, que legal, cara. Aí depois, com 23 anos, entrei pra indústria farmacêutica, propagandista, e eu descobri que aquilo é que eu gostaria de fazer. Eu falei, gente, eu vou ser presidente de empresa, não sei como. Fiquei um menino da periferia, falava o inglês ruim, e eu falei, vou ser presidente de empresa. E na indústria farmacêutica, Sanofi, uma vez eu fui fazer uma apresentação, tinha oito meses de empresa, fui fazer uma apresentação. Tem um cara que está no meu livro, eu cito o nome dele, o Elio Anastácio. Cadê o teu livro? Eu esqueci de trazer meu livro. Mas, ó, depois, manda pra cá, a gente sorteia pra turma. Não, está garantido aqui, você vai sortear 50. Se você quiser, eu te mando 50. É quem não chora no mundo, galera. 50. Tem que pedir. 50 livros sorteados pra você, tá bom? Pra você sortear aqui pro seu público, 50 livros. Tá bom assim, galera? Dá pra começar já. Entendeu? E aí o Elio, eu citei ele no livro, o Elio me conheceu, eu fui fazer uma apresentação, quando eu disse, o Elio, e eu tinha vinte e poucos anos de idade, oito meses de empresa, o Elio falou, garoto, estou impressionado com você falando. Eu tinha sido professor um tempo. Entendi. Então, eu já tinha um jeito de falar diferente da turma na época. E aí ele falou, o que você quer ser? Eu falei, eu quero ser presidente de empresa. Inclusive, Elio, eu não quero ser o lugar, não. Ele falou, nem vai ser, porque eu tenho 50, tu tem vinte e pouco, você não vai tomar meu lugar. Eu falei, eu quero ser presidente de empresa e eu vou fazer administração de empresa. Ele falou comigo assim, Lázaro, o topo da pirâmide, a gente quer gente culturalmente preparada. O mundo dos administradores, os matemáticos, os engenheiros, para no C-level. O número um tem que ser gente que move gente. A partir de agora, a sua educação é nossa. Cara, isso foi no final de semana. Uma semana depois, eu estava matriculado na Fundação Getúlio Vargas para fazer marketing internacional. Ele me colocou no Star Club International. Depois, eu fui fazer especialização em Wharton, nos Estados Unidos. Eu fui fazer especialização em SEAD, na França, em Fontainebleau. E aí, a minha educação foi... Seis anos depois, nessa empresa, eu já tinha 800 pessoas debaixo de mim. Fala, turma. Fiz uma pausa rapidinho nesse podcast para dar um recado super especial. Eu estou muito, muito animado em poder falar para você que a gente está muito perto de realizar mais uma edição do A Hora H. A Hora H é um evento que eu faço desde 2019. A gente está na sétima edição. Já participaram desse evento dezenas de milhares de pessoas, de grandes empreendedores também, em diversas áreas. Esse ano, nos dias 2 e 3 de dezembro, em São Paulo, no Expo Center Norte, a gente vai ter a maior edição do A Hora H. E tem uma mudança também. Além de ser um evento de conteúdo, de empreendedorismo para aumentar a sua produtividade, aumentar a sua renda extra, te dar mais saúde também, porque saúde, família e trabalho não inverta a ordem, e aumentar a sua capacidade de performar mais ainda no seu trabalho. De outra maneira, ter mais tempo com a sua família, performar mais no seu trabalho, melhorar a sua empregabilidade. Tudo isso com os elementos da alta performance, tem também uma novidade, que a gente colocou uma feira. Então vai ter uma feira de negócios. O que eu estou fazendo? Eu estou juntando seguidores, eu estou juntando grandes empresas para lançar novidades, para colocar todo o seu projeto lá, tudo aquilo que eles acreditam nessa feira de negócios. São 7 mil pessoas, ok? Então parei aqui para te convidar, para participar do A Hora H. Então vai ter um line-up inédito. Então eu estou no palco, o Flávio Augusto no palco, o Caio Carneiro, o Piangers, a gente tem o Condizila, a gente tem Flávio Alessandra, a gente tem o Taviano Costa, a gente tem a Lalas, a gente tem Tiago Brunet, a gente tem Paulo Muzi, e tantas outras pessoas, lançamento, novas propostas, novidades para você também, e para você também participar, caso você tenha uma empresa e quiser colocar lá, quer ser um anunciante da sua empresa, tem espaço para você também. Mas corre que os ingressos para alguns lotes já estão acabando. E se você quiser saber mais, tem QR Code aqui na tela, link na descrição para você se inscrever. Vai ser um prazer te receber na sétima edição do A Hora H, que agora é o A H Festival. Ok? Então vai lá, conhece, se inscreve, que vai ser um prazer ter você com a gente. Beleza? Beijo. Agora a gente volta para o podcast. E eu, com o meu primeiro CNPJ, eu tinha 21, que foi uma empresa para lavar carro, lava jato, pois tive confecção, e eu sempre fui, o intraempreendedor e o empreendedor. Certo. E eu falava o seguinte, o dinheiro que eu ganho como executivo me sustenta, o dinheiro que eu ganho nas empresas me põe rico. E eu fui fazendo essas coisas em paralelo e é por aí. E aí, e eu estou nessa há 30 anos. Certo. Virei presidente de empresa bem antes dos 40, igual eu falava, eu falava, cara, eu tenho que ser presidente de empresa dos 40, e não pode ser qualquer empresa. Certo. Com 38, eu era vice-presidente do Grupo Silvio Santos inteiro, trabalhava direto com o Silvio. Como é que chegou essa oportunidade? Cara, eu saí da indústria farmacêutica e fui para a Natura. Fiquei dois anos no Brasil, dois anos eu fui para a Argentina. Eu estava morando em Buenos Aires, um headhunter me ligou, falou, Lázaro, tem um grupo, que tem 7 bi de faturamento, que tem duas empresas precisando de um presidente. E eu, quando eu cheguei na Natura, na Argentina, o resultado foi muito rápido. Foi assim, cresceu muito rápido. E falou, esse cara está precisando de um cara de alta performance, tem duas empresas dando prejuízo. Você quer vir? E eu não sabia que era o Grupo Silvio Santos. Tá bom. O headhunter me entrevistou, aí me marcaram uma entrevista com um cara chamado Sandoval. Quando eu vi o nome, falei, Sandoval é o presidente do Grupo Silvio Santos. Aí ele me entrevistou e no final foi o Silvio. A entrevista com o Silvio durou 40 minutos, ele falou 35 e eu fiquei calado. No final ele fez a proposta. Garoto, me disseram que você é muito bom. Vem para cá. Se você tem duas empresas para te dar, se der certo, eu te ponho rico. Se der errado, eu te dou um dinheiro, você fecha essas empresas para mim, paga as dívidas todas e você vai tocar a sua vida. Eu com 38 anos de idade, pensei, se der certo, eu fico rico, se der errado, eu pego um dinheiro, não já como recusar. Voltei para a Argentina, pedi demissão da Natura. Um mês depois, estava me apresentando no camarim dele para começar a jornada. Que era... A GQT tinha começado. Exatamente. Em 2007, eu assumi em 2008. Entendeu? E aí a coisa deu muito certo. A empresa, três anos depois, já faturava 350 milhões. Em 2011, eu achei um cheque de um bilhão da Coti Beauty, o Sérgio Pedreiro, que era o CFO, que é um brasileiro, presidente mundial da Coti nos Estados Unidos, fez um cheque de um bi para comprar a empresa do Silvio. Meu amigo Sérgio vai ver a gente. Fez um cheque de um bi. Bruno Dancona, que era do Barclays, que hoje é dono do Tricorp, Bruno também, me entregou o book, assim, um bi, entrega para o Silvio. O Silvio recusou. Não quis. Isso em 2008? Não, isso já em 2010 para 2011. Já tinha rampado? Já, muito, já tinha rampado. Faturava os 450 milhões, 2011. E eu falei com o Silvio, uma história muito engraçada. Eu falei, Silvio, um bi, a empresa, aquele, fala, o que eu vou fazer com um bi? Eu falava, não, eu sei que eu vou fazer com a minha parte, porque eu ficava com 5%. Eu falava, a minha parte eu sei, agora o Silvio não sei o que fazer, mas não, tem que vender a empresa. Ele não quis. Não vendeu a empresa. Cara, mas vamos lá. E o cheque foi feito pelo Barclays, pelo Bruno Dancona, que hoje é o dono do Tricorp, e o Sérgio Pedreiro, que era o CFO da empresa lá nos Estados Unidos na época. Aí depois a Coti comprou a hipermarcas, um pouco depois, por um bi de dólar. E na época a Jequiti era um bi de reais. Ô, Lázaro, quais são os ponteiros que você... Não, deixa eu melhorar a minha pergunta. O ponteiro que mexe é o ponteiro do faturamento, mas quais são as peças que você sempre mexe numa empresa para ela, puff, dar-se ramp-up? Às vezes, dependendo do tamanho da empresa, o último que eu mexo é o faturamento, irmão. Dependendo do tamanho. Se a empresa é pequena, eu tenho que ter venda, porque sem venda você não tem o resto. Tá bom. Mas você pega uma empresa maior, eu vou primeiro, operações, eu estou comprando bem? Eu estou fazendo concorrência a cada seis meses com a transportadora? Eu estou fazendo concorrência com a área de compras, com meus fornecedores? Fornecedor bom é aquele que me dá lucro, irmão. O Brasil tem a mania. Aí vou estabelecer relacionamento com meus fornecedores. Você é relacionamento que não me dá dinheiro, irmão? Para mim, o que importa é o resultado, que é o título do meu livro. Tem que dar dinheiro, com a frita tem que fazer barulho. Concorrência a cada seis meses, o cara sabe. Eu entrei numa empresa, os fornecedores já sabem. Vai colocar a tua galera para... Vai colocar concorrência a cada seis meses na área de operações, na área tributária. E eu vou fazer, botar um bom nível de gente tributarista lá dentro para poder jogar o jogo certo, porque às vezes o Brasil é muito complexo nessa área, ainda mais agora com a nova reforma tributária, vai simplificar muito. Vamos deixar de ter um monte de imposto para ter três grandes impostos, mas até lá a gente tem o jogo tributário, depois eu vou para a venda. Porque assim, tem empresa que cresce e morre de sucesso, porque o cara não sabe fazer gestão de custos, gestão de gente. O que você tem que vender? Você tem que vender, mas tem que ter venda com qualidade. Aí você bota a cultura lá dentro. Primeira coisa, você tem que mudar a cultura. Empresa de resultado ruim e a cultura ruim. Ah, minha cultura é ótima, e seu resultado está ruim? Está errado, irmão. Empresa de cultura forte tem resultado bom. Se o resultado está ruim, sua cultura é ruim. A primeira coisa que você tem que fazer é mudar a cultura. Para mudar a cultura, você tem que mudar a gente. Você não muda a cultura sem mudar a gente. Raramente. na minha história, teve uma pessoa, no Grupo Silvio Santos, quando eu entrei, eu mandei 70 negas embora. Meus primeiros três meses. Primeiro três meses eu mandei 70 pessoas embora. Como é que é o teu processo de mandar as pessoas embora? O que você olha? Você olha performance? Primeiro eu olho o seguinte, eu olho o fit cultural. Se o cara tem fit cultural e olho a performance dele até o momento. Se a empresa está ruim há três anos, o cara está lá há três anos e ele não pediu demissão ainda, ele é ruim também. Ele é conformado, é grato sempre, conformado nunca, irmão. Entendeu? Eu entendo também que às vezes as pessoas trabalham porque elas precisam sustentar a família. Então você tem que ouvir cada um. Mas eu ouço cada um. Mas ó, no Grupo foi 70 e embora. Ficou alguns. Na Jafra, logo depois, ficou uma. Valéria, que hoje está lá até hoje na Jafra ainda, que era diretor comercial. O resto, bora. Junés, que eu passei, ficou uma. O Andy, o resto troquei todo mundo. Quando você troca as pessoas, você tem gente com o mesmo fit cultural seu. O mesmo mindset é diferente de pensar igual. Mindset é mentalidade. Você pode ter a mesma mentalidade minha e pensar diferente. Aí eu gosto mais. Porque a gente inteligente junta, um desafia o outro e a gente constrói junto. Eu não tenho medo. A minha opinião não é a mesma que a sua, mas a gente pensa em chegar no mesmo lugar. Fechou. Mentalidade. Você fala, então bota aí o que você tem para nós. É mentalidade. Entendeu? Aí a gente pensa junto. Pô, a mentalidade é diferente de pensar igual. Entendeu? Porque, cara, a mentalidade é diferente de pensamento. Se você está afim, nós estamos nesse negócio aqui, nós temos que fazer virar o jogo. Se a empresa prejuízo 50 milhões, eu tenho que dar lucros e saem. E detalhe, para isso eu vou ter que trabalhar 24 por 7. Você está afim? Estou afim. Vem comigo. Não estou afim. Tchau. Eu já fui fazer entrevista com um cara uma vez. Precisava de um diretor de operações. De operações não, de expansão. Adorei o cara. Tinha duas pessoas para vaga. Um cara e uma menina. Eu adorei o cara. Fiz a entrevista com ele. Currículo perfeito. Trabalhava em uma empresa maior que a minha. Tudo maior. Falei, puta, esse cara, 33 anos de idade, sangue nos olhos. Veio de uma origem pobre, doido para ganhar dinheiro, ficar rico. Falei com ele, meu irmão, é o seguinte, dois anos é meu. Meu, olha no meu olho. E para mim não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Se você quer qualidade de vida, vai vender coisa na praia. Agora, se você quiser ficar rico, nós estamos juntos. Se você der resultado em dois anos, tu vira sócio. E eu vou te pagar mais do que você está recebendo hoje. Você está há 10 anos sem presa. Vou te pagar 30% a mais de salário e sua comissão é 2%, vou te pagar 3%. Só que, esquece ponte de feriado. Esquece sábado, esquece domingo. Vou te ligar sábado, domingo, feriado, 11 horas da noite, comigo não tem hora. Está dentro? O cara ficou parado, olhando para mim. E as dei sabalista? Porra! Eu olhei para o cara e falei, meu irmão, vai falar com o Getúlio Vargas que essa merda desse cara morreu, suicidou. Ele criou esse troço para o Brasil, emperrou a produção brasileira, a produtividade, o desenvolvimento, e morreu, suicidou. Tão fraco que era, vai falar com ele. Fiz a mesma coisa com a menina. A menina, de cara, ele perdeu o emprego aí. A menina olhou para mim e falou assim, onde eu assino? Eu falei, vem cá, tu é casada, tem dois filhos, seu marido vai ter que ficar com ciúme, de tanto eu vou te ligar. Sabe o que ela falou comigo? Azar é o dele, vou ganhar mais que ele, ele que cuide das crianças. Mentalidade. Como é que você não dá um emprego para uma mulher dessa? E você acha, olha para mim, você acha que eu vou trabalhar todo sábado, todo domingo, todo feriado, até 11 horas da noite? Não! Mas eu estou te provocando mentalmente, se você está com a mesma mentalidade, mesmo mindset, meu. Porque quando eu pego uma empresa estressada, empresa boa, ninguém chama o Lázaro. É só contar estressado. Eu pego um negócio estressado, eu preciso de gente, na minha velocidade, com a minha forma de pensar, com o mesmo foco. Eu não posso ter um cara que está quase amor, irmão, abraçando a árvore. O cara que abraça a árvore vai para outro lugar. Entendeu? Não vai estar em uma empresa estressada, a empresa de grau de stressing precisa de gente que gera resultado no curto prazo. Você não tem tempo. Eu adoro o Rufino. O Rufino fica dando chance para 500 pessoas, porque ele tem tempo. Se eu chegar em um lugar e eu for dar chance para você, eu só tenho dois anos para consertar o negócio. Entendi. Aí eu dou chance para você, a empresa fecha. Exato. Não pode. E você busca onde essa galera? É o quê? Você usa a Red Hunter? Às vezes usa a Red Hunter. Já tem alguns, né? Sim. Que já passaram comigo em outras oportunidades. Que estão na lista. Eu tenho empresa de consultoria, já tenho uns caras que eu sei que estão ali para poder, não é nem matar um leão por dia, é para tirar as antas da frente. Que é mais difícil de matar um leão. Você tirar as antas da frente. Então tem esses caras que estão ali. Você pega o cara, então você vai na cultura, pá, provoca e tal. Aí também você mexe aqui, eu anotei concorrência de fornecedores, concorrência tributária. Depois você mexe que peça aqui, que peça da tabuleira. Não, aí fiz isso tudo, já cortou. Se a empresa é maior, se a empresa é menor, você vai direto em venda. Se a empresa é menor, você não tem muito caldo para tirar dentro. Aí você tem que fazer crescer venda. Aí, meu irmão, marketing 360, on-off total e teste. Deu certo, acelera. Deu errado, para. E vai. Testando e tal. Tem gente que não acredita em TV ainda. TV ainda faz sucesso. Ainda rebenta. Depende do produto e do público. Se você quer classe CID, irmão, TV, irmão. Entendeu? Vai depender de onde você quer. Está chegado. Vai depender do seu perfil, do seu produto e tal. Tem de tudo. Então, eu mexo nisso aí. E sempre, cara, é gente que move gente. Fator crítico de sucesso dentro das empresas. está em gente focada no resultado independente do que aconteça. Emocionalmente equilibrada. Se o cara também não suporta a pressão, está fora. Porque pressão é bom, tensão é ruim. Pressão, você já nasce sofrendo pressão. Você está na barriga da sua mãe, nego, corta o codor embilical, você estava acostumado a comer por ele, pressão. Você sai de lá, você quer comer, você não sabe falar, você tem que chorar, pressão. Você cresce um pouquinho, pega um monte de vírus, tosse, gripe, pressão. Você cresce um pouquinho mais, vai para a escola, apaixona para a menina, arruma uma namoradinha, ela mete chifre em você, pressão. A vida é pressão. Pressão é bom, pressão desenvolve o homem. Um bom executivo é formado no caos. Tensão é ruim, porque aí entra falta de respeito. Aí entra uma qualidade de vida ruim. Aí tensão é ruim, pressão é bom. Tem gente que não gosta de pressão. Tem. E spana, sai e vai embora. Por uma empresa de stress, de auto-stressing, você tem que ter gente resiliente à pressão. Talvez quando você está no voo de cruzeiro, todo mundo está de boa. Mas na hora que você está estressado, o tempo correndo, cabeça falando, rola, se eu não chegar esse número eu estou fora. Entendeu? Você precisa suportar a pressão. E esse é o tipo de empresa que você pega? A maioria das vezes. A maioria das vezes. A maioria das vezes, sim. Pouco caixa? Pouco caixa. Tem que performar. Ou quase nenhum. Quando eu cheguei na Jequiti, eu fiz um plano de negócio, falei que se eu fiz 80 milhões para colocar isso aqui no ar. Ele falou assim, se eu fosse para eu pôr 80 milhões, eu não te contratava. Te vira, negão. E eu falei, eu vou para o banco. Eu preciso de aval. Ele falou, não te dou também não. Te vira. E eu fui de me virar. Fui passar pinico para tudo que é banco. Eu lembro que teve uma vez situação de estresse. Eu gosto de citar nomes legais. Tem um cara chamado Bruno Schwartz. Eu precisava de 30 milhões numa sexta-feira. E eu estava precisando de dinheiro para pagar umas contas e tal. O Bruno Schwartz estava lá sentado com a minha financeira. Cheguei para a financeira e falei, você conseguiu o crédito que eu te quero com o banco? Não, não consegui, não. O Bruno falou, você precisa de conta? Eu falei, eu preciso de 30 milhões para segunda-feira. Ele falou, eu te arrumo. Eu falei, mas não dá tempo de fazer contrato. Ele falou, eu te arrumo, depois a gente acerta. O cara foi lá e depositou o dinheiro na conta. Sem um contrato assinado, sem nada. O Bruno Schwartz hoje é o dono da Blackwood. Entendeu? O cara foi lá, ele era um ex-garantia, trabalhou com o Jorge Paulo Lema. Ele foi lá e morreu dinheiro. É meu amigaço até hoje. Ele falou, não, meu dinheiro, os 30 milhões. E aí depois que ele botou na conta, foi assinar contrato, foi isso. É óbvio que em seis meses eu paguei ele o dinheiro. Então esses caras sempre estão na hora certa, no momento certo. Por isso que a gente precisa de gente. Entendeu? Tem que ter gente que confie em você. E as coisas estão erradas também. Sabe uma coisa que eu não gosto da internet? É que tudo dá certo. Tem gente que conta que tudo dá certo. É, a galera só conta as coisas boas. Só glória. Meu amigo, eu estou aprendendo até hoje. 30 anos de experiência, eu aprendo todo dia. Eu aprendo ouvindo você, eu aprendo ouvindo o meu estagiário, eu aprendo ouvindo o cara do boteco da esquina. Sempre tem alguma coisa nova que eu possa. Aí eu vejo o mago, siga o meu projeto que tu vai faturar dois milhões de reais. Pra porra, mentiroso pra caceta. Isso eu acho que assim é uma das coisas que me tira do sério porque você vai ver esse cara nunca teve um CNPJ. Esse cara nunca sofreu um efeito colateral nas empresas que todo empresário sofre. os melhores que eu conheço. Pergunta do Flávio Augusto se ele não sofreu efeito colateral. Eu admiro a história do cara pra caceta. Acho o cara o monstro. Monstro dos monstros. Tenho certeza que ele já sofreu muito efeito colateral. Você chama de efeito colateral? Aquilo que você faz tudo certo ainda dá errado. E te causa dano. Fala mais disso. Vou te falar isso. O Brasil tributário hoje, se você for uma empresa grande, em algum momento você vai ter um problema. Eu já tive vários, fazendo tudo certo. Foi pra lucro real. E você vai ter que pagar um problema depois, depois de todos os anos. Depois passou cinco anos, aparece lá. Eu enfrento isso direto nas empresas. Você faz tudo certo. Você tenta salvar o negócio de vez em quando. Problemas trabalhistas, cara. Você faz tudo certo pro funcionário, ele cria uma situação, te leva na justiça. Não adianta você fazer certo no mundo do empreendedorismo que em algum momento você pode sofrer um efeito colateral. Uma pandemia causou efeito colateral em muita gente. quem ia conseguir prever aquilo? O que você aprendeu dessa questão de questões trabalhistas que você poderia dar de conselho pra galera que tá empreendendo, que já tem negócio? Pô, você rodou muitas empresas, você tá em conselho. O que você sabe sobre... Quando o assunto é gente, empresa e trabalhista. Assim, aprendizados práticos. Aprendizados práticos, meu irmão. Siga a regra lista e saiba que você vai ter problema. Mesmo seguindo a regra? Mesmo, mesmo. Não tem como, cara. Alguém vai criar uma situação. O Brasil, existe uma coisa. O povo brasileiro ele é muito bom. A maioria das pessoas são boas. Mas tem muito vampiro suga sangue no meio aí. Eu já fiz, cara. Nunca outra coisa. Neste mundo, gente. Nunca. Nunca. Gere uma expectativa maior que você vai se decepcionar. Eu. Pago tudo por dentro. Eu pago hora extra. Eu faço tudo que o cara quiser. Eu dou bônus extra. Eu divido riqueza que é para não reclamar de pobreza. E eu já tive um monte de gente que foi para o pau comigo depois. E eu fui lá, fiz acordo, paguei. Vou te contar a maior. Em 2016, eu fui presidente de uma empresa alemã por quatro meses. Porque eu fiz um acordo com um cara e o cara não cumpriu o acordo e eu entrei e saí. Outro dia, chegou uma trabalhista para mim de 2015 de uma empresa que eu nunca ouvi falar. Uma empresa chamada Duxi. que eu era presidente da Vitalize e uma empresa Duxi de 2014. Aí eu falei, cheguei para o advogado e o que é essa? Nunca ouvi falar o nome dessa pessoa? Quem é essa empresa Duxi? Não, ela é do mesmo grupo econômico. Eu falei, tá bom, mas eu fui presidente quatro meses de uma empresa em 2016. Atrabalize em 2014 e o juiz me rolou no processo. Eu tive de pagar um advogado 40 mil reais para ele ir lá e me tirar do processo para chegar para o juiz e falar assim, ou, esse cara nunca pisou nessa empresa. Era do mesmo grupo econômico e ele pisou na outra empresa que era do mesmo dono dois anos depois. Só que eu fui enrolado. Tá lá. E se eu não me defendo, bloqueia bens, vai lá e cobra. Esse efeito colateral você não controla, irmão. Eu nem estava lá em 2014. Em 2014, eu estava no Grupo Silvio Santos, era vice-presidente do Grupo Silvio Santos, e fui enrolado numa outra empresa porque era do mesmo grupo econômico daquela. Doideira. Doideira. Então, do ponto de vista prático, é assim, tu não vai escapar de efeito colateral. O melhor que o Joel Jota seja. Essa é verdade. Vai ter efeito colateral um dia, se prepare para ele, principalmente mentalmente. Eu já devo. Porque mente forte, João, ajuda a segurar o corpo, né? E um dos negócios que você tem que precisar é estar preparado, blindado, para fazer o que tem que ser feito. Você não pode desesperar. Emocionalmente desequilibrado, fracassado nos negócios. E o Silvio foi seu mentorzão nessa área, e ele é forte nesse sentido? Ele é, nesse sentido sim. Eu já vi você falando com muito orgulho dele, cara, o quanto que ele te ensinou, te inspirou, te treinou. Mas aqui, no papo reto, né? Do jeito que tu gosta. É que não tem nada a ver com o apresentador televisão que as pessoas conhecem. E você funciona bem assim, né? É, funciona bem assim, entendeu? O Silvio é uma inspiração do tipo, é um cara que corre risco, honesto a extremo. Trabalhei com ele sete anos, dois anos com contrato, cinco anos sem. Você acha que ele pisou na bola? Não. Nunca. Palavra do cara é papel assinado. Falta gente assim no mundo. Pena que essas pessoas envelhecem e morrem. Sim. Pena, pena. E tem muitas outras pessoas que nunca vão seguir esse tipo de idoneidade, de caráter, de sua coisa. Entendeu? Então, assim, o que que me inspirou isso a ser ousado? Ele me contava umas histórias que eu falava, porra, surreal, entendeu? O que o cara fez. O cara veio do nada, teve época que tinha 20 vezes o patrimônio dele de dívida, e ela virava, pagava e tocava a vida. Sempre, mas uma coisa ele falava, não fui eu que montei meu grupo. Eu contratei as pessoas certas. Eu sempre coloquei as pessoas certas. Ele falava assim, o Mário de Oliveira começou o grupo depois que ele terminou o seu Sandoval. Ele era a inspiração, mas os caras do dia a dia, da operação, eram outras pessoas. Era o Guilherme Stoliar, que ficou 30 anos com ele. Entendeu? Eu passei sete. Eu virei capa da Veja, porque um dia ele falou pra Veja, não fui eu que dei entrevista, ele falou pra Veja o seguinte, Lázaro é o cara que mais me deu dinheiro 50 anos do grupo. Aí ele saiu lá. Eu costumo falar, eu não sou o cara do mundo online, eu sou um cara da Faria Lima, todo mundo me conhece lá. Se eu chegar a qualquer Praia Veré, que eu te falasse, conhece o Lázaro? Todo mundo me conhece. No mundo aí fora, a maioria não sabe quem é o Lázaro. Entendeu? Mas a turma de investimento, a turma de empresas, empresários, quem importa, todo mundo sabe quem é. Hoje o teu estilo de trabalho, então é... Porque você não fica nas empresas, você vai pra fazer um trabalho, resolve, combinamos, acordamos, era isso, estamos muito felizes, deixa eu seguir, deixa outro projeto, uma nova ideia, essa é a tua vibe. Exatamente a minha vibe. Fora isso, eu sou conselheiro. E eu atuo como conselheiro, por exemplo, eu vou dois dias por mês em Passo Fundo, rede de farmácia São João, 7 bit faturamento, 20 mil funcionários, sou conselheiro do Pedro, do João, que é filho dele também. Então, assim, eu vou... Além desse papel de conselheiro, que é um papel que eu gosto muito, porque depois que você tem muitos anos de experiência, isso acaba servindo pra alguma coisa, né? Sim, sim. A gente sempre serve pra alguma coisa, dependendo do negócio. Eu faço gestão e conselho de famílias, ricas, hoje eu faço isso, com uma família aqui de Sorocaba. Então, assim, geralmente é isso, geralmente, Joel tá com a empresa que tá passando por um momento que tá boa, mas quer ficar melhor. Lázaro, vem, fica um tempo pra mim, me entrego aqui esse número, levo o seu, você vai embora. Eu brinco que o Estado e o Governo deviam me agradecer, porque eu tô lá pra tentar fazer as empresas ficarem boas, entendeu? Eu entro pra fazer as coisas ficarem boas, e às vezes dá errado? Dá também. Já entrei em lugares que com quatro meses eu falei, galera, não dá. Meu nome é Lázaro, mas eu não faço milagre. Tarde demais. Cheguei tarde demais. Talvez se eu tivesse chegado aqui três anos atrás eu conseguiria fazer alguma coisa. Hoje eu não consigo mais. Seu forte é mais produto? Ou serviço? Depende, porque gestão é gestão. Eu consigo fazer qualquer tipo de gestão, porque gestão é, cara, são os processos, metodologia, gente, time certo, investimento certo. Se você tem todos esses fatores na palma da mão, você sabe fazer uma análise econômico-financeira? Fala de novo aí. Gente, gestão. É um conjunto de você ter gente, porque é o principal de tudo. É o principal, né? É o principal de tudo. É você ter processo. Metodologia. Dentro de metodologia, você tem planejamento estratégico e tático, porque é o método que você vai usar lá dentro. Você ter recurso financeiro. Você ter o time certo para fazer as coisas. Porque também você tem um planejamento estratégico lindo, mas se você não coloca prazo para você começar e terminar, a maioria das empresas dão errado por isso. Você não tem prazo e gente para cuidar do prazo. Você tem que ter. Se você tem isso tudo, você consegue ter 80% dos fatores controláveis. Os 20%, aí é questão política, econômica, commodities, de moeda. Aí você não controla, vale? Sim. Aí você não controla. Do ponto de vista de gente aqui, Lázaro, quando que você escolhe treinar e quando que você escolhe já contratar, vamos dizer assim, pronto? Pronto. Vamos colocar, se você está montando uma startup, é melhor você treinar. Quando você tem tempo, é melhor você treinar as pessoas. Quando você tem tempo. Quando eu chego para fazer um projeto de dois anos, não tenho tempo de treinar. Eu tenho que trazer cara cascudo. Cascudo. Tem que trazer um cara que já viveu. Cara que já tem 20 anos de experiência, 15 anos de experiência naquele setor. Tem que trazer um financeiro que converse com todos os bancos, que entenda melhor do que eu, de todos os indicadores econômicos, financeiros, contábeis, que sabe fazer um planejamento financeiro, fluxo de caixa. Um cara que entenda todos os indicadores. Um cara de operações, que entenda a cadeia de supply chain completa, se for uma indústria. Então, eu preciso trazer gente de mercado quando você não tem tempo. Quando você tem tempo, nada é melhor do que você ter seus espelhos. Eu tenho caras. Hoje, o presidente da Privalha, Fernando Búscolo. Abraço aí para o Búscolo. Fernando Búscolo, contratei ele e ele era um menino. 20 e poucos anos de idade. Hoje, ele é o presidente da Privalha. Às vezes, eu vejo o Fernando falando, eu lembro de mim quando eu era mais novo. O Emerson, vice-presidente lá da Natura Avon. Um cara que trabalhou comigo 20 anos. Esses caras, eu tive tempo de preparar eles durante um tempo. Então, tem uns caras no mercado que eu vejo hoje, eu falo, porra, isso foi cria minha. Me sinto com orgulho. Porque isso dá prazer para a gente. Cara, sucesso não é dinheiro. Sucesso é muito maior e mais importante do que dinheiro. Legado é muito mais importante. Dinheiro é consequência. Dinheiro para mim é só para eu viver. Entendeu? O resto, cara, é me dar prazer. Você tem uma filha? Eu tenho três filhos. Você tem três filhos, né? É, eu já tive três casamentos. Tudo na vida é treinamento. Eu treinei bastante. Mas todos os meus amores anteriores serviram para preparar o meu amor para matar uma mulher. Entendeu, Patrícia? Oi, Patrícia. Beijo. Entendeu? Mas assim, eu tenho um filho do segundo casamento e tenho dois do terceiro. Qual a idade deles? Eu tenho 14, 11 e 9. Uma escadinha. Uma escadinha. E eu tive filho velho, porque no começo eu só pensava em fazer dinheiro e trabalhar. Meu primeiro filho eu tinha 40. Entendeu? No começo era só foco em me preparar para encarar o mundo e tal. Então, eu tive velho. Mas eu curto muito isso. Entendeu? Eu curto muito. Então, eu sou um cara, primeiro lugar família, segundo lugar trabalho e envolvendo tudo isso. Saúde, porque sem saúde também você não tem nada. Não faz nada. Como é a tua rotina? Você acorda que horas? Faz o quê? Vai para onde? Bem cedo. Antigamente eu acordava todo dia, 5 horas da manhã, 5 e meia eu estava na academia. Quando eu estou num desafio, eu vou cedo para a academia. Geralmente 5 e meia, 6 horas. Desafio profissional. É, quando eu estou num desafio profissional, tipo, assumir um projeto. Joel me entregou um negócio dele e falou, meu irmão, dois anos para fazer essa porra, tu vai ganhar tanto, toma aqui e tal. E está tudo certo. Aí eu tenho que mergulhar lá dentro. Eu deixo os meus negócios com os sócios, com as pessoas. Eu mergulho lá dentro. E aí, geralmente, eu levanto muito mais cedo. Hoje eu estou levantando 6 horas. O que eu estou fazendo agora que eu uso? Levanto 6 horas, deixo a criança na escola e vou para a academia treinar. Duas horas de treino. Pau. Pau. Treino cada músculo, uma hora. Vou lá, treino. E isso, musculação. Porque eu também sou um fã de arte marcial. Fiz kickboxing a minha vida inteira. De vez em quando eu faço uma luvinha. Mas aí treino. Aí eu começo bem o meu dia. Aí eu vou trabalhar, vou fazer as coisas. 8 horas da noite estou em casa, cheiro na criançada. Porra, levei na escola. Agora eu estou levando todo dia, mas tem hora que a mulher leva também. Sim. Entendeu? Cheiro na criançada. Às vezes, de vez em quando eu boto todo mundo. Vai ter um monte de gente me criticando. Às vezes eu boto todo mundo para dormir na minha cama. Ah, é delícia. Minha cama é enorme, eu adoro. Boto todo mundo lá de vez em quando. Não é sempre, porra. Ah, uma delícia. Entendeu? Uma delícia. Boto todo mundo lá. Vou curtir família, porque eu acho que em vez de eu ter quantidade de tempo, eu tenho qualidade. Vou estar junto. Meu filho agora, fez 14 anos. Ele falou comigo que queria conhecer umas cidades históricas do interior de Minas. Viajou só eu e ele. Papo de brother. Que legal. Ficaram quatro dias viajando nós dois. Entendeu? Ele só não bebeu cervejinha comigo porque tem 14 anos. Mas, porra, foi papo de brother. Só nós dois, os três dias. Parceiro, parceiro. Então, minha vida é isso. Eu mesclo tudo. E sou feliz. A Patrícia. Foi o Silvio que me apresentou a Patrícia. A Patrícia era apresentadora do SBT. E foi ele que me apresentou. Então, eu acho que não existe esse negócio de separar a vida pessoal de profissional. A gente tem que misturar tudo e ser feliz. E viver intensamente. É crença para viver. Propósito para sair da cama e causa para lutar. Vamos lá? Crença? Para viver. Propósito para sair da cama e causa para lutar. Se você não tem isso, não saia da cama. Você não vai conseguir nada na vida. E a gente demora um tempinho para descobrir isso. E entre as minhas coisas, a minha principal crença é a minha família. Entendeu? Meu propósito é o meu trabalho. E a minha causa é deixar legado. Entendeu? Porque crença, as pessoas confundem crença com a religião, né, cara? Vai além, né? Vai muito além. Vai muito além, né? Então, tem gente que confunde essas coisas. E dentro disso tudo é a gente saber que isso que a gente está fazendo aqui se importa, sabe? Tem gente que fica lá na internet o dia inteiro. Ai, falando de dinheiro. Ai, porque você tem que faturar 10 milhões. Tem que faturar bilhão. Tem que faturar o que é. Eu conheço um monte de gente, cara, tão pobre que só tem dinheiro. Tão idiota. Tão medíocre. Tem gente que acha que eu tenho dinheiro, eu não sou medíocre. Oxe! Conheço um monte de milionário medíocre. Sim. Mediocridade não tem nada a ver com a grana. Sim. Mediocridade, para mim, tem a ver com o que você realiza no seu tempo entre nascimento e morte. A vida só é um tempo entre nascimento e morte. Tu nasce, vive e morre. Te tirar da mediocridade, te dar sucesso, deixar legado é o que você faz nesse período. Exato. O resto. Cara, hoje você tem qual objetivo profissional? Você mira para onde? O que você quer conquistar? O que falta ainda? Eu quero fazer muito mais do que eu já faço. Eu já tenho uma certa tranquilidade financeira, já faz tempo. Eu quero fazer muito mais do que eu já faço. Eu não estou aqui só para fazer por dinheiro, mas às vezes... Hoje eu posso dar o prazer, porque eu acho que, gente, quando o cara chega bem e diz Lázaro, eu não quero dinheiro, eu só quero desafio. Eu falo mentiroso. Eu continuo querendo as duas coisas. Com certeza. Eu continuo querendo as duas coisas. Mas eu tenho paixão por realizar, por fazer. Eu sou apaixonado pelo verbo fazer, cara. Desafios. Desafios, às vezes dá errado um, dá certo o outro. Eu tenho isso como objetivo de vida. Ah, eu quero um objetivo de vida, uma casa em Israel. Outro dia eu vi um cara falando que o objetivo dele de vida era comprar o Lamborghini dele para ele se sentir empoderado. Medíocre, coitado. Medíocre. Pois é. Desculpa. Ah, meu objetivo de vida é comprar esse Lamborghini para me sentir empoderado, para eu ter mais sucesso. Medíocre. Dá uma pena. Sim. Um ser humano assim. Sim. E a essência? E o que está dentro da gente, velho? Às vezes o cara acha... Eu me pareço um cara muito duro, né? Pareço aquele cara pauleira e tal. Eu preciso ser assim às vezes. Tá. Mas esse, na essência, não sou eu. Sou um ser humano igual o Joel, igual todo mundo. Paizão, maridão. Total. Total. Meus amigos sabem disso. O pessoal fala, né? É o Shrek mais gente boa do mundo. É o troglodita mais fofo do mundo. Mas às vezes tem que endurecer sem perder a tenoura. Che Guevara, a única coisa que ele fez na vida de bom para mim foi isso. Endurecer essa frase. O resto não serviu para nada, mas... Essa frase é boa. Essa frase é boa. Essa frase é boa. Caralho. O que você aprendeu com os bilionários que você trabalhou, Barra Trabalha? Cara, primeiro aprendi que todos eles têm apetite por risco. Opa. Todos. Eu não conheço um que não tenha apetite. Se você não sabe dormir no barulho, não tente ser rico. Não tente. Todos eles têm um apetite por risco incrível. Resiliente. E todos eles têm humildade suficiente para saber que precisa de gente melhor do que eles do lado deles. Essa é boa. Todos. Joel. Essa é boa. Ninguém é. Todo mundo está. No mundo dos negócios, todo mundo está. Você está bem ou está mal? O dinheiro troca de mão. Respeite as pessoas. O dinheiro troca de mão. O poder troca de mão. Fácil. Respeite o ser humano. Tem gente que sobe no agilete e fica com o ego lá em cima. O ego, a vaidade, é o pecado que o diabo mais gosta. No mundo corporativo, mais ainda. E você tem que ter gente do seu lado que se complementa. O que eu falei aqui antes, fora do podcast? Que você, Caio e o... E Flávio. Na minha era a triologia perfeita. Triovirato. Lembra do Triovirato de Roma? É o Triovirato da internet. Porra. É uma trinca forte. Pô, meu irmão. Um cara de alta performance. Porque você pode falar de alta performance. Você faz o atleta a vida inteira. Você tem cabeça de alta performance. E alta performance não é só no esporte. Cabeça de alta performance é pra tudo. Até pra família. Exato. É pra família. O outro, um mau vendedor que eu já conheci na vida. Moleque que voa até debaixo d'água. E o outro cara, não precisa falar nada dele, né? Flávio, você fala alguma coisa dele? Os fatos são maiores do que ele. Sim. Os fatos são indiscutíveis. E muito maiores do que o próprio ser. Exato. Então, como é que você fala do cara? O cara que fala mal é invejoso, né? É igual eu te vi um cara falando mal do Jorge Paulo Lema. Eu falei, ô dor de cotovelo. Pode ter o defeito que for. Pode ser o que for. O cara ficou... Mas não dá pra negar o resultado do cara. Não tem como, irmão. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Então, isso tudo que a gente tá falando aqui agora parece filosofia, mas isso é filosofia aplicada aos negócios, cara. Certo. E eu aplico isso todo dia no detalhe. O que ganha o jogo dentro das empresas é o que você faz 365 dias por ano. Não vem que esse papo de uma estratégia é fantástica que essa porra não funciona. É gente pra aplicar de segunda a sexta-feira, sete dias por semana, 365 dias por ano, com primazia. Entendeu? Gostei dessa. O que ganha o jogo é o que você faz todos os dias. 365 dias por ano com primazia, com dedicação. Dentro das empresas é isso. Ai, não. Todo mundo gosta de ser estratégico. Estratégia não leva ninguém a nada. O tático leva. Fala disso. Fala disso. Uma estratégia média, bem aplicada, ela te dá resultado. Uma estratégia maravilhosa, mal aplicada, ela não é nada. Ela só é uma boa ideia. Boa ideia todo mundo tem. Agora, tem muita gente que tem muita ideia, pouca... O Garrincha que falava, né? Muita iniciativa, pouca acabativa, né? Eu vou te dizer, irmão, que isso sonhar não serve pra porra nenhuma. Desculpa falar palavrão aqui. Sonhar não serve pra nada. Sabe o que serve? Sonho, mais ação, realização. Você sonha, bota em prática, realiza. Fica só delirando. Sonho é o delírio do louco. Desocupado. Sim. Sonho é o delírio do... Ai, tem que sonhar grande, ser pequeno. Se você não fizer nada, é o delírio do louco desocupado. Agora, se você bota ação no seu sonho, na sua vontade, na sua ideia... Pô, você sonhava em ser um atleta olímpico. Só sonhar de te levar alguma coisa? Ou quantas horas na piscina? Entendeu? Faz dez por dia. Então, é isso aí. É a mesma coisa. O cara tem um sonho, tem uma startup maravilhosa. Bota o papel no deba do braço e quer que alguém invista no sonho dele. Se você não investir no seu sonho, ninguém investe. Eu, dentro de um banco, eu já fui advisor de banco, ainda sou, os caras chegam todo dia com o papel lá. Eu falei, e quanto você já pôs de dinheiro aí? Não, não pôs nada. Então, você põe primeiro. Prova para mim que roda. Se provar que roda, talvez eu divida a sua realização. Não seu sonho. Sonho é seu. Boa. Sonho é seu. Não vem me vender sonho, não. Sabe que eu detesto o encontro de network, né? Não me chama, né? Porque é um monte de vampiro querendo sugar alguma coisa de alguém. Fala, fala, fala. Não, é verdade, velho. Você chama um cara aqui e fala, vamos jantar de network. Você chega lá, tem cinco caras que interessam, 362 vampiros, com papel de braço, querendo te vender uma ideia que é bom para ele e ruim para você. 99%. Eu acredito muito que você tem que estar com gente que não precisa abrir a boca, que a sinergia toca e todo mundo ganha. 90% do encontro de network é alguém querendo te pedir alguma coisa. É um monte de pedinte, velho. É, aquela faz mal feito. Muito mal feito? É um monte de pedinte querendo sugar alguém. Tem um projeto aqui. Tem um projeto. Você, vai para um evento desse. Aparece dez projetos na noite. Quanto serve? Nenhum. Nenhum? É todo mundo querendo ir lá para te pedir. Então, agora, pelo contrário. Maurício Ramalho que fala assim, quando... Ah, eu tenho um projeto para te apresentar. Ele fala, cara, eu não sou arquiteto, arquiteto. Exatamente. Exatamente. Por isso que, às vezes, eu brinco isso. Eu tenho amigos que falam, cara, mas você não vai nesse evento meu, você não vai naquele. Eu falo, cara, se a gente tiver com as pessoas certas, você não precisa de projeto. E não estou falando só de ter dinheiro, não. Bom, porque a melhor coisa do mundo é você juntar gente com dinheiro com gente inteligente. Opa. Para executar. Você pega um monte de cara que tem dinheiro, mas não tem mais saco para executar. Ok. Com um monte de gente inteligente para caramba, doida para ganhar dinheiro para executar. Ok. Mas, geralmente, esses caras você não encontra nesses encontros. Esses caras, eu te apresento. Você me apresenta. A vida te apresenta. A vida bota essas pessoas no seu caminho e as coisas dão certo. Entendeu? Por quê? Porque aquilo que você faz te leva aos lugares que você precisa estar para conhecer quem você precisa conhecer. E não um cara que cobra mil reais de cada um e bota todo mundo dentro da sala. Entende? Porque você não está ali para fazer network por mindset, por mentalidade. Você tem um monte de gente que está ali para querer ganhar algum. E esse papo, ah, porque você ajuda o outro, que 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 alguém vai te ajudar. Cara, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, irmão. E usou o teu nome. Total. Usou o teu nome demais. Pô, esses dias, cara, quando foi? A gente está gravando aqui. Acho que foi, acho não. Foi semana passada. Eu descobri que um cara falou em meu nome uma coisa. Falei, velho, desculpa. Velho, você é um cara muito conhecido. Nada a ver comigo. Ele é, eu sei, imaginei e tal. Você é um cara muito conhecido. Devem usar o seu nome todos os dias. Uma vez, você sabe, eu tenho uma empresa que inclusive eu queria que um dia você vá no meu Mastermind, que é a Capital Upgrade. E eu conheço Justus de bastante tempo. O Justus já pôs dinheiro numa empresa minha, Vitalize, me lá atrás. O Bruno Dancona, casado com a Fabi Justus, é meu amigo de 500 anos. Entendeu? A gente é amigo dele, ele é minha casa. E teve um cara no evento da Capital falando que era sócio do Justus. Eu tirei a foto do cara, mandei para o Bruno. Bruno, é sócio do seu sogro? O sogro falou assim, não. Esse cara teve aqui, eu ia contratar ele para cuidar das minhas redes sociais, mas nunca foi meu sócio. Caramba. E o cara falando que era sócio dele. Falei, Bruno, ó, falando que é sócio do seu sogro. Aí, porra, o Justus falou, não, nunca foi. Então, assim, essas pessoas que, porra, você tem expressão, o cara se sente orgulhoso de falar que é sócio, aí usa seu nome em vão. Eu garanto. Entendeu? O meu usa menos porque eu sou muito pouco conhecido fora do meu mercado. Certo. E no meu mercado é tão fechado que todo mundo pega o telefone e liga. E o fulano é sócio? Você fala, não. Então, beleza. Você avaliza? Avalizo. Ou não avalizo. Sim. Entendeu? Aí, beleza. Agora eu garanto que você deve ter, você deve ter uns 50 sócios que você não conhece. Uma vez eu estava no evento, o cara falou, ó, já foi no evento, o cara falou que era meu primo para entrar. Uma vez eu estava aparecendo no evento em Portugal, aí, oi, polis não, tudo bem? Não, eu faço parte do time de conteúdo do Joel e tal. E aí falou isso para o pessoal de conteúdo. Eu falei, não, cara, você não é meu time. Então, você está no meu lugar e tal. Rola. Eu dou risada, mas caracas. Então, é isso que me dá tristeza nesses eventos de network. Entendi. Então, isso não dá. Eu acho que se a gente tem a mesma mentalidade de construir, a gente viu sinergia em alguma coisa, a gente se complementa em alguma coisa, vamos fazer uma coisa junto. Não sabemos o que ainda, mas vamos fazer uma coisa junto. Sim. E aí, isso é legal, porque gente inteligente, que pensa diferente, junta, nós vamos ampliar nossa capacidade de sabedoria. Sim. E aí, vai ser super legal. Você é um cara que está ligado hoje, por exemplo, em negó... O que você é mais ligado? Você é mais ligado em negócios? Você é mais ligado num talento? Você fala, puta, esse cara é diferente, meu. Cara, essa mulher é diferente. Pô, deixa eu trazer aqui, deixa eu entender um pouco. Quais são as coisas que você fica com a antena ligada? Não tem como você separar o talento do negócio. Até porque é tão difícil achar. E eu ainda acho que a persistência, às vezes, ela é melhor que o talento, porque às vezes você tem um talentoso preguiçoso. Certo. Mas se você quer fazer negócio dentro de uma empresa, você sempre tem que estar olhando quem são as pessoas que você quer trazer. Às vezes eu conheço uma pessoa, ela nunca trabalhou comigo e fala, rapaz, mas esse cara encaixa para mim. No dia que eu tiver essa oportunidade nessa área, eu quero esse cara comigo. Sim. Eu tenho uns quatro na minha mente que nunca trabalharam comigo e que eu conheci recente, do perfil que eu gosto, que eu falo assim, na hora que eu tiver essa vaga... Por exemplo, eu hoje estou negociando com uma outra empresa, já é uma empresa muito grande, mas no Brasil ela vai começar, para fazer o start dela aqui. Não é uma startup, porque já é uma empresa grande. Eu já tenho na cabeça o cara de operações. Já tenho financeiro. Aqui, esses dois. Mas aí você arranca os caras de onde eles estão. Não interessa, eu vou lá e pago a proposta. Não economiza no capital intelectual, não, cara. Quem quer comer filé, tem que pagar filé. Você não come filé e paga alcatra. Não se economiza no capital intelectual, já. Isso é lei da vida. O medíocre é, ele quer ter o melhor do lado dele, ele quer pagar pouco. Exato. Querido, divide riqueza para não reclamar de pobreza. Divide conhecimento para não morrer na imensidão da estupidez. Olha essa situação que aconteceu comigo. Uma vez eu fui numa viajante, em 2023, foi em 2021. Eu fui num restaurante, aqui em Alphaville, restaurante japonês. A gente adora restaurante japonês e tal. A gente foi, eu e a Lala, assim. E aí o menino, eu estou chamando de menino porque eu vi um menino. Cara, devia ter, sei lá, 22 anos. Um menino. E ele me atendeu, Lázaro. Me atendeu tão bem. Moleque educado, esperto, rápido, ligeiro. Eu falei, que moleque diferente dele. Aí ele mandou assim. Aí no finalzinho ele falou assim. Me chamou muito a atenção o atendimento dele. Ele era rápido, ele era esperto, ele, gente, ele não esperava. Me chamou a atenção. Aí no final ele falou assim. Gosto muito do teu conteúdo. Ele sabia quem eu era e não falou nada. Só no finalzinho. Só no finalzinho. Só para te falar uma coisa. Eu gosto muito do seu conteúdo. Pô, muito obrigado. Eu estou aqui, mas é temporário. Garçom. Aí eu olhei para ele. Eu não lembro o nome dele. Eu falei, qual é o teu nome? Meu nome é Rafael. Eu falei, me dá teu WhatsApp. Sério? Me dá teu WhatsApp. Eu peguei o WhatsApp do cara. Sentei com a Larissa e falei, vou contratar esse moleque. Ela para fazer o que? Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Esse moleque é diferente. É isso aí, né? Mas aí eu... Sei lá. No dia a dia, vou contratar esse moleque. Chama esse moleque para falar. Não chamei. Não chamei. Sei lá, esqueci e tal. Fiquei com o WhatsApp dele. Falei, na hora certa, vou chamar esse moleque para falar. Cara, deu uns quatro meses, talvez, e eu voltei no restaurante. É o restaurante que eu gosto aqui. E aí... Eu falei, cadê o Rafael? Rafael virou gerente, já está assumindo a outra loja em São Paulo. O mesmo moleque. Garçom. Legal, é. O chefe viu. Já está assumindo o outro restaurante em São... Gerente. Ou seja, tipo, talentosíssimo. Eu percebi... Lógico, eu não fiquei chateado. Que bom, moleque. Cresceu e tal. Mas eu percebi, eu falei, cara, esse cara é diferente. E toda vez que eu vejo alguém diferente, com tratamento diferente, em qualquer lugar, eu elogio. Sei lá, esses dias eu estava voltando de viagem, de uma palestra, e a moça que... Como é o nome da mulher que... Sei lá, escaneia o QR Code para entrar, assim. Tipo a roça da portaria lá. A roça da portaria. Cara, que educação, mulher. Eu voltei. Parabéns pela sua educação. Isso vai te levar mais longe. Muito obrigado. Ela é diferente. É. A galera... Você percebe um padrão diferente, assim. E essa galera que tem um padrão diferente, é premiada. Não tem jeito. Olha, talento e paixão não aprendem na escola. Não ensinam... Não criaram ainda uma universidade que ensine talento e paixão. Isso é fato. E eu concordo que só talento e paixão não adianta. Você tem que lapidar, pulir e tal. Mas tem gente que é diferente. Quantos oradores você conhece, bons mesmo, que fizeram curso de oratória? A maioria dos excelentes nunca fizeram. Os excelentes oradores e líderes nunca fizeram curso de oratória. Quem faz? Fala em voz alta, olha o time de tal. Geralmente é o mediano. O cara que é talentoso mesmo nunca pisou no curso de oratória. Exemplo disso. Minha família cresceu. Eu precisava comprar um carro a sete lugares. São uns anos atrás. E eu só tinha tempo nessa época. Sábado, depois do meio-dia. Aí eu ligava para o funcionário e estava fechado. Fechado. Está fechado. Ligava para o funcionário. Dá para você esperar? Uma menina falou assim. Meu senhor, se o senhor quiser vir comprar mesmo, eu espero o senhor. Por quê? Porque a maioria do sábado, o cara vem com a família fazer test drive e não compra nada. Ele traz a família para passear de carro. E a gente perde um tempo danado e não compra e tal. Falei, beleza. Aí eu vou. Ela falou, então me dá seu telefone, me dá o endereço, me dá tudo. Eu fui e passei meu nome completo, telefone e tudo. Trinta minutos depois, telefone e meu toca. Senhor Lázaro, tem uma proposta melhor para o senhor? Falei, me dá seu endereço direitinho, completa aqui o CEP e tudo para eu não errar. Eu vou mandar o carro para a sua casa. O senhor vai passar sábado e domingo com esse carro. Na segunda-feira eu mando buscar. Aí eu falei, menina, que procedimento da concessionária, hein, cara? Que legal, vocês olham. Eu não conseguia lugar para olhar sábado à tarde. Certo. Ela falou, não, não é procedimento não. É que eu botei seu nome no Google e eu descobri quem você é. Aí você tem potencial para comprar, eu vou mandar o carro para você, pedir autorização para o meu gerente. Aí a gente olhou aqui no Google. Nós não olhamos na rede social não, porque a rede social é mentirosa. Nós olhamos no Google. Aí a gente achou aqui, vou mandar o carro para você. Eu comprei o carro, passou um pouquinho, eu tinha uma participação na minha empresa, a gente contratou ela. Que legal, você contratou. Porque é Mindset, é Mindset. Claro, velho. A mulher, e ela ficou trabalhando lá. Eu saí dessa empresa, da sociedade que eu tinha, faz tempo, saí de lá em 2016. E a menina ficou lá, entendeu? Pensa. Ela falou, putz, eu vou ficar esperando que perdemos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui esse indivíduo. É, a mulher é diferente. Rapaz, olha aqui. Gerente, vem cá. Posso mandar esse carro para ele? A gente pega um carro de test drive e fica com ele. Sim. E eu acho que ele tem chance de comprar. Bingo. Bingo. E você aprende isso na escola, caraca? Não, é ela. E os outros vendedores que eu liguei para cinco lojas, todas elas, ah, não, quatro horas da tarde nós já fechamos. É o procedimento, porque o sistema não permite. Exatamente. Bingo. Então, aí a gente precisa desse tipo de gente para trabalhar com a gente. Esse tipo de gente, é isso que eu falo, talento. Esse tipo de gente, meu irmão, bem preparada, com um pouquinho de dose de técnica, técnica sem sina. Esse tipo de Mindset, não. Sim. Entendeu? Esse tipo de cabeça de dono. Cérebro de dono, não é difícil aprender. Agora, como que você trabalha a cabeça de dono... Como é que você trabalha a cabeça de uma pessoa para ser dona? Deixa eu melhorar. Você quer que as pessoas tenham a cabeça de dono, mas ela pode ser dona ou ela nunca vai ser? Ela pode ser. Entendi. Se o negócio for mil, ela tiver a cabeça de dono, ela pode ser sócia. Entendi. Porque às vezes eu penso assim, pô, você pensa para... Você pede para a pessoa ter a cabeça de dono, mas ela pensa, cara, mas nunca vou ser dona. Mas ela pode ser muito bem remunerada como se fosse quase dona, se ela gerar valor. Se você gera valor, você ganha dinheiro. Essa é boa. Essa é boa. Você pode ser muito bem remunerada e às vezes ganhar até mais do que o próprio dono no ProLabor. Tem uns caras que eu não posso falar na internet o nome, mas eu conheço gente que nunca foi dono de empresa, sempre foi executivo. E nego que tem centenas de milhões na conta. Executivo. Uma galera que nunca foi dono de nada e tem centenas de milhões na conta. Eu estava falando de um cara que foi diretor comercial de televisão durante um tempo, hoje no horário do almoço. Eu estava almoçando com um amigo em comum e tem o fulano que foi diretor comercial de várias TVs dessa. Esse cara é um cara de 500 milhões na conta. E ele só foi diretor comercial de televisão, principalmente numa época que o salário desses caras fixo superava um milhão. Fora as comissões, fora o bônus, porque hoje já está mais difícil do cara ganhar isso. Mas esses caras pegaram uma época áurea que ganharam muito dinheiro, igual a isso. Você tem alguns presidentes de empresas aqui. Então, se dá para você ser bem remunerado, é aquele negócio da meritocracia. Se o cara gera valor, dá dinheiro. A relação de trabalho é, antes de você pedir aumento, gere valor. Você gera valor para o empresário e o empresário te dá dinheiro. Agora, se você gerar valor e ele não te der dinheiro, pede demissão. Porque você está no lugar errado. A relação é essa. Ah, não. É, não. Você tem que gerar valor. Ah, como é que você pede aumento de salário? Gera valor primeiro, irmão. Não chega lá a contar uma história triste. Ah, eu tenho três filhos, preciso pagar a escola. Isso aí é um problema seu. Agora, me dá valor que eu te dou dinheiro. Porque se você tem três filhos e precisa pagar a escola, levante de manhã com o propósito de gerar valor naquele lugar que você trabalha. É gerar valor para alguém ou para você, porque o dinheiro vai vir. Se você não gerar valor, o dinheiro não vem. Não vem. E é valor perceptível, não valor de discurso. As pessoas falam muito. Sim. A sua esposa é tua sócia? Não. Ela trabalha em outra... Ela é outro segmento. Minha mulher, ela nasceu modelo, foi modelo desde os 13 anos. Trabalhou em TV a vida inteira. Teve uma época que eu inventei de colocar ela em empresária. Montei uma loja chamada Patrícia Salvador Store para ela, com confecção, loja e comércio escambal. E eu falei com ela, eu tenho isso aqui de dinheiro para gastar. Com um ano ela já tinha acabado de ir, já tinha dado errado, eu fechei. E aí ela me falou, quero ser dona, não. Falei isso mesmo. Ela não tem a cabeça do dono. Sim. Ela agora, ela é uma mãe incrível, ela é uma belíssima apresentadora de televisão, ficou 20 anos na televisão, ela foi modelo a vida inteira, agora está com 45 anos de idade, mas ainda continua linda, ainda continua modelando de vez em quando, ainda faz trabalho no SBT. Então ela, e ela é do teatro, ela é formada em artes cênicas pelo Célio Helena. Célio Helena, por escola. Então é a vibe dela, ela não nasceu para esse negócio. E nós dois de sócio não ia dar muito certo, tem gente que dá muito certo. E tem gente que fala assim, ah, empresa familiar ruim, não. Tem empresa familiar que é sempre mais profissional do que empresa profissional. Exatamente. Porque eu conheço de tudo. E eu tenho amigo que, porra, ele e a mulher é uma dobradinha perfeita. Melhor do que qualquer executivo. Por que eu te perguntei isso? Porque eu sei que você trabalha em muitas empresas e trabalha em muitas empresas familiares e algumas das empresas fazem sucessão familiar. Por exemplo, no caso do Silvio. Total. Eu queria que você desse um exemplo aí para a galera. Como que você vê boas práticas de sucessão familiar? Por exemplo, o Silvio tem quantas filhas? Seis. Seis. Hoje quem está mais no front, pelo menos? Renata. A Patrícia é apresentadora. A Patrícia é apresentadora. A Renata está mais no front. É a executiva. É a executiva. É a executiva. E a Dani Beirute no SBT. Lida com produção do SBT. As outras são apresentadoras. Não foram preparadas para estar lá na frente e tal. Mas sucessão é o seguinte. Empresa nasceu para três coisas. Só tem três caminhos para a empresa. Ou você vende essa empresa. Ou você quebra. Ou você faz a sucessão dela. Tenta achar outro caminho. Não tem outro caminho. Certo. Você montou o seu negócio já. Ou você vai vender ele um dia e vai dar o dinheiro para a sua família. Ou você vai fazer a sucessão para os seus filhos. Ou para o executivo e deixar seu filho no conselho. Ok. Ou ela vai fechar. Não tem outro caminho. Então a sucessão é. Envolva o seu filho. Primeiro prepare ele academicamente. Porque lembra que é o seguinte. Só academicismo não vai resolver o mundo dos negócios. Mas você tem que asfaltar a sua estrada. Você não pode correr uma estrada cheia de buraco. A gente tem grandes empreendedores que não tem conhecimento acadêmico nenhum. Mas são muita exceção. São aqueles talentos. O Silvio não estudou. Mais uma série de outros que eu posso dar exemplo aqui. Não estudou, mas o que ele fala está nos melhores livros. É a coisa mais requintada dos maiores MBAs que tem. E aí como é que você vai fazer o seu filho ser assim? Não dá. Então você tem que fazer o seu filho estudar. Certo. Você tem que fazer o cara asfaltar a estrada dele. Depois aí ele vira o piloto. Mas ele tem que asfaltar a estrada dele. Então você vai dar a melhor educação para o seu filho. Que eu acho que é o melhor bem que a gente pode dar para a nossa família. Logo em seguida, começa a envolver ele no trabalho. Quando ele, desde cedo, saiu da escola, vai para o escritório. Começa ele para lá, mexer na máquina lá de alguma coisa. Bota ele lá no estoque para contar as coisas. Sem responsabilidade ele vai começar a trabalhar, a se envolver. Depois você dá uma responsabilidade. Depois você vai mandar ele trabalhar fora da sua empresa. Você vai ligar para o seu melhor amigo e falar assim. Esse cara vai ficar três anos aí contigo. Você nem paga salário. Já fizeram isso comigo. Um amigo meu me ligou outro dia. Que é um grande amigo meu que já falou. Falou comigo, Lázaro, bota meu filho na sua empresa. Isso não paga salário não. Mas eu quero ele dois anos aí. Se ele puder ficar de assistente seu, melhor ainda. A filha do Silvio, Rebeca, ela ficou de minha assistente pessoalmente uns três anos. Ela participava de todas as reuniões comigo. Ela ficava do meu lado. Ela me assombra. Eu chamava ela de fio e ela de fia. Aquela que é a casada com o Pato hoje. Ela ficou uns três anos andando do meu lado. Participou da reunião comigo. A função dela era ficar do meu lado. Entendeu? Eu aprendendo. Eu já tinha quarenta e tantos anos. Presidente mesmo em tempo. E ela era menina de vinte e alguns. Ficava do meu lado. Tinha hora que ela fazia ata. Eu falava, precisa não. Se você é a dona. Não precisa fazer ata, não. Mas ela ficava do lado. Então, bota o cara para fora. Depois, quando ele voltar, não dê a ele poder. Dê a ele trabalho. Você não pode dar poder para o seu filho muito jovem. Você corrompe ele. Você dá ele trabalho. Eu já cansei de virar dentro da empresa. Ela fala, mas eu sou dono. Você é herdeiro. O dia que você virar dono, a gente conversa. Por enquanto, o executivo sou eu. Quem manda sou eu. Tu é herdeiro. Um dia tu vai mandar. Entendeu? E aí você faz isso. Dê educação para o cara. Envolve ele no negócio. Se ele quiser também, né, meu? Porque tem cara que não quer. Até quer seguir outra profissão. Exato. Manda ele para fora um tempo. Para trabalhar em outro lugar. Depois você volta e dá ele trabalho. Para um dia ele estar preparado para assumir poder. Poder tem que ter merecimento. Não tem que ser sangue. Entendeu? Nada contra os herdeiros. Mas herdar por herdar não tem mérito. O mérito é de quem construiu. Exato. Então você dá trabalho. O trabalho dá mérito. Outro dia um cara veio discutir comigo que ter recebido herança é meritocracia dele. Eu falei, oi, meritocracia não. Você deu sorte de vir de um progenitor rico. A meritocracia é o que se você multiplicar essa herança. Exatamente. Então é o seguinte, dê para o cara primeiro trabalho, depois que ele provar que o trabalho dele e a liderança dele, pelo exemplo, ele merece ter o poder de ser o número um da sua empresa, se entrega para ele. É o melhor sucessão. Tem escola de sucessão? Tem. John Davis, o melhor do mundo, o trabalho de fazer sucessão familiar. Mas em outras palavras, o John Davis vai montar para você um plano de 10 anos fazendo isso que eu estou te dizendo. Educação, envolvimento, trabalho fora, trabalho dentro e por final, autoridade e poder. Todo plano de sucessão tem que passar por isso. E é difícil fazer isso com quem a gente gosta. Porque às vezes o filho vai falar, porra, mas ele quer chegar na dele, ele quer chegar, você é diretor da empresa, mas ele não pode, cara. É, a gente tem uma amiga em comum, que é a Reis Palit, beijo, rei, ela falou que ela rodou todos os departamentos, desde pequena, assim, que o pai dela falou, tá, quer trabalhar comigo? Quero, então você vai lá. Eu não sei exatamente, acho que foi uma xerife. Exatamente. Fala para o pai e tal, né? Vou estar com ela sexta-feira. Beijo, rei. Beijo grande. Queridaça. E o que você tem visto de, eu te perguntei sobre o que tem de padrão nos bilionários, né, e o que que você tem visto de pessoas que chegam e caem? Por que que caem? Ó, mais importante do que ficar lá em cima é você um dia cair e depois subir, porque isso pode acontecer com todo mundo. O Silvio perdeu um banco, um banco que era ótimo. Em 2011, ele foi fraudado internamente, faltou funding, quebrou e o BTG comprou. Então, cara, o importante não é ganhar dinheiro, Jojota. O importante é fazer dinheiro. Quem faz, faz sempre. Quem ganha, nem sempre. Você ganha uma vez, você pode não fazer mais. Quem faz, faz sempre. Quem faz, faz sempre. Você fez uma vez, você pode estar embaixo, se a sua cabeça estiver forte, você faz de novo. Exato, cara. Entendeu? Se a sua cabeça estiver forte, você vai fazer de novo. De um, pode demorar mais. Mas geralmente demora menos, porque você hoje é melhor do que você ontem. E é melhor do que você há 20 anos. Eu, Lázaro, há 20 anos atrás, eu demoraria mais para fazer o que eu faço hoje. Estou com 54 anos, irmão. Eu vou trabalhar até 90, até a morte. Eu vou descansar morto. Eu não tenho a opção de aposentar. Eu não tenho a opção de aposentar. Tem cara que vai... É, não. Esse papo também não passa na minha cabeça também, não. Eu não quero chegar lá aos 70 e ficar descansando. Eu não tenho isso. Eu me divirto tanto fazendo o que eu faço. Enquanto Deus me der energia e saúde e discernimento mental, porque eu não posso ficar um demente, que aí não vai dar, eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Então, cara, eu acho assim. O próprio Geraldo fala, né? Quebrou seis vezes, tal. Vai, volta, vai, volta. Não tem vergonha nenhuma nisso. Muitos empreendedores... Nós falamos aqui do Jorge Paulo Lema, que está com problema de americanas. E antes disso, quanto quebrou? Quebrou garantia, velho. E antes do garantia? Quebrou umas dez empresas. E tem alguma coisa errada nisso? Joel, se hoje você está um cara muito rico, aconteceu um interpério alheio da sua vontade, porque você não é semideus. Pode acontecer. Sim, lógico. Você quebrar de novo, se você manter a sua mente forte, mais rápido do que você reconstruiu, você vai reconstruir. E ainda te digo mais. Se eu quebrar, eu vou levantar? Com certeza. E se eu mantiver meu nome no mercado, com crédito e com integridade, eu vou levantar muito rápido, porque vai ter tanta gente falando, cara, vou estender a minha mão para você. Exatamente. Porque eu acredito muito no nome, na credibilidade. A gente erra. E crédito não é dinheiro, não. Crédito é credibilidade. Crédito. Os caras, porra, Joel, sei lá, fez o movimento errado. E, sei lá, errou. O que aconteceu? Eu fiz um negócio há muito tempo atrás, e eu quebrei. Eu quebrei. O que é quebrar? Eu quebrei. Eu perdi o dinheiro que eu tinha e o dinheiro que eu nem tinha, porque eu estava devendo banco há 15 anos. Eu fiquei muito triste, cara. Muito triste mesmo, assim. Porque quando a gente... Já aconteceu comigo. Você sabe, né? Quando a gente conquista, a gente sobe, sei lá, 10 metros, mas quando a gente perde, a gente afunda 30, né? E lembra o seguinte, quando você nunca teve, é mais fácil. Quando você teve e deixa de ter, é mais difícil. Exato. Mas é difícil, irmão. E aí você sofre um pouco mais, mas o luto não pode demorar muito. O que está acontecendo muito hoje é que, às vezes, as empresas estão despreparadas e as pessoas despreparadas, e por culpa delas, elas quebram. Mas, às vezes, a gente fala assim, ah, mas o cara quebrou, é porque a culpa dele é porque ele é bandido. Às vezes, a situação não. A pandemia quebrou um monte de gente boa. Exato. Crise de commodity quebrou um monte de gente boa. Meu amigo, um cara que mexe com commodity, ele vive no estresse 24 horas por dia. Ele está no risco. E a qualquer momento, ele pode deixar de ser rico. E aí, deixar de ser rico ou ser rico é menos importante do que você ser alguém de crédito no mercado porque você faz as coisas certas com a integridade. O seu nome é mais importante do que o seu dinheiro. Exato. Galera, as pessoas confiam em você, acreditam em você. Teve uma vez que eu fui mal no negócio. Eu ia trazer uma empresa dos Estados Unidos para o Brasil. E aí, fui fazer linha de crédito com o banco na Alemanha. E mais cinco amigos meus apostaram em mim. E esse negócio deu tudo errado. Faz muito tempo não, em 2016. Esses amigos, quando deu errado, mas era todo mundo apostando junto. Eu cheguei para os caras e falei, galera, eu era o cabeça dessa história. Vocês querem receber o dinheiro de vocês de volta? Eu vou pagar. Só não me cobra agora que vocês vão me ferrar. Aí, os caras riram e falaram, Lázaro, você foi o cara que mais perdeu. Que até foi o seu nome que estava no valor econômico lá, falando que foi você. E quatro meses depois, o negócio deu errado. Quem não sabe jogar, não vai para o campo. Então, você me desculpa, faz o seguinte. Daqui a pouco, você arruma um negócio legal, que a gente ganha mais dinheiro junto. O Igor Estoliar era um desses caras, né, Igor? Abraço para você aí. O Igor falou comigo. Hoje, se você perguntar ao Igor, o Igor falou, perdi o dinheiro com o Lázaro, eu já ganhei cinco vezes mais com ele. A gente já fez várias coisas juntos, ele já ganhou muito mais. Certo. Do que ele perdeu. Certo. Então, é isso, cara. Eu acho que esse negócio do cara que está aqui e de uma hora para outra quebra. Pode ser erro do cara, pode ser erro de gestão, mas o ser humano erra e pode ser, às vezes, um efeito colateral. Essa daí, essa daí foi boa que você falou. Efeito colateral. E todo empresário grande pode sofrer um efeito colateral. Pandemia foi um efeito colateral para muita gente. Conheço um monte de gente que vive de RJ. Por causa da pandemia. É, pô, a média, na época da pandemia, mais da metade das empresas conseguiam sobreviver 28 dias com o dinheiro do caixa. 28 dias, cara. Porque a maioria das empresas hoje vive do giro. É, vive do giro. E aí você acaba o giro. Como é que tu faz, velho? Acaba o giro, acabou. O oxigênio. Você não tem caixa livre. Não tem. 90% das empresas brasileiras hoje não tem caixa livre. Ela vive do giro. E aí, acabou o giro. O cara não fez patrimônio, porque o dinheiro dele está todo dentro do business. Que eu acho aí, eu acho errado. As empresas existem para fazer o empresário rico. Entendeu? A empresa tem que... O CNPJ tem que resolver o CPF. Total. É, isso aí é a minha cabeça também. Total, filho. O CPF tem que estar resolvido. Resolvido. E até por quê? Porque se o CNPJ tem problema, seu CPF ajuda. Exato. Você tem não tirar. E se os dois estiverem ruins, você não tem não tirar. É isso aí. Aí deu lembra. Presta atenção nisso, cara. É, tem gente que faz ao contrário, que sangra o CNPJ por nada. Mas tem gente também que fica deixando lá dentro e o CPF fica ruim. Aconteceu um problema com o CNPJ. Não, cara. Você tem que... Você só pode ajudar alguém se você estiver bom. Exato. Entendeu? O empreendedorismo é a mola mestra do social no planeta. Aonde você monta uma empresa, você gera um ciclo positivo. Desenvolvimento humano, intelectual, riqueza. Fora isso, é assistencialismo. Então, meu amigo, para você prestar auxílio, você tem que estar bem. Você tem que estar bem. Eu peço a Deus todos os dias, faça com que eu ajude mais do que ser ajudado. Por que isso? Porque se eu estou ajudando, eu estou bem. Se eu estou ajudando, eu estou bem. Eu não vou conseguir ajudar se eu não estou bem. Então, peço a Deus que faça com que eu ajude mais do que ser ajudado. Deus me ajuda? Não, Deus. Faça com que eu ajude mais do que ser ajudado. Porque, indiretamente, eu tenho que estar muito bem para ajudar. Entendeu? Então, aí você tem que estar na empresa. Porra, tu tem que ter dinheiro para ajudar as pessoas. Exatamente. Eu concordo. Porque com dinheiro você tem tempo, diz não para coisas que não são tão legais, faz as coisas com mais tranquilidade. Eu já fiz coisa que eu não queria fazer porque eu precisava do dinheiro. Eu também. Já trabalhei em um lugar que eu não queria trabalhar porque eu precisava do dinheiro. Eu também, cara. Eu também. Entendeu? E, assim, hoje... Que bom. Que aprendizado. Que aprendizado. Hoje, sim. Hoje, por exemplo, eu saí de um outro projeto ano passado, está fazendo um ano agora. Eu falo, só vou entrar em um outro stressing. Se for um stressing bom, senão eu vou ficar fazendo as minhas coisas porque eu ganho meu dinheiro normal. Eu tenho um colchão para queimar. A vontade. Sim. É outro nível. Quando você está no sufoco, irmão, com a água aqui, você acaba tendo que fazer uma coisa que... Um trabalho que você não é feliz porque você precisa sobreviver. Quando que você diz, então, sim para uma empresa do stressing? Você está aqui na boa, está batendo o teu ferro duas horas por dia, molecadinha, oito da noite na cama, mulher. Tua esposa maravilhosa, super parceira. Você está lá nas empresas que você dá conselho, você tem as tuas empresas rodando. Aí vem um... Aí vem uma bucha. Toca a sirene. SOS. Lázaro, chega aí. Aí você fala, caraca, o que chama a atenção nisso? E como é que faz para ganhar o... Vamos lá. O seu cérebro e o seu coração? Eu saber, quando eu olho a empresa, primeira coisa, eu peço os relatórios econômicos, financeiros e contábeis. Primeira coisa. Primeira coisa, cara me dá o DRE, me dá os fluxos de caixa dele e me dá os balanços. Essas três coisas tem que falar. Tá bom. O econômico vai ser o resultado financeiro do futuro e o balanço é o fechamento do ano. Tudo bem que pode ter fraude nisso, mas eu olho aquilo e falo, aí eu começo a olhar. Vamos ver o que a gente chama de SDNA, que é o custo fixo e variável. Tá alto para esse tipo de business. Então aqui eu tiro um caldo, eu vou colando. Quanto que eu acho que eu tiro? Pela experiência, tiro tanto. Essa empresa, ela poderia faturar mais, deixa eu ver o portfólio dela. Ah, tantos produtos. Qual que é a margem desses produtos? O markup. Pela experiência, eu falo, putz, isso aqui poderia ter markup melhor. Precificou errado. Precificou errado. Isso aqui é oportunidade, eu vou lá, marco na folha. Começo a pegar isso. Aí, antes de eu dizer sim ou não. Cheguei lá, puta, quanto tempo esse cara faz cotação de preço, negociação para comprar os insumos dele. Ih, tem dois anos que não faz. Opa, tem caldo aqui. Vou anotando. Pela expostrita há anos, eu vou separando o que que eu acho que eu vou te tirar de dinheiro daquilo. Aí eu já vejo se dá para ficar positivo ou não. Aí eu falo com o cara, quero ficar aí dentro como um consultor uns três meses, olhando. Não vou ficar o dia inteiro não. Vou sentar do lado financeiro. Deixa eu ver como é que está as linhas de crédito, endividamento. O endividamento é de longo prazo, curto prazo? Como é que está a taxa de juros? Quantas vezes o EBIT, o caixa operacional ele tem de dívida? Porque o problema não é o montante da dívida, é os juros e o prazo que você tem para pagar. Às vezes o cara tem três vezes o que ele gera de lucro no ano de dívida, mas ele tem cinco anos para pagar e a taxa está honesta e eu assumo na hora. Então aí eu vejo essas variáveis, falo assim, quanto tempo eu preciso fazer isso aqui? Primeiro ano eu já ganho dinheiro. Porque geralmente, eu faço um acordo contigo, eu quero 10% do dinheiro novo da sua empresa. Esse é um acordo que eu sempre faço. 10% do lucro. do novo. Você está ganhando um milhão por mês. Tá bom. Porra, Joel, eu entrei a partir de hoje, sua média é um milhão por mês. Se eu te der dois desse um milhão novo, 100 mil é meu, 900 mil é seu. Tá bom. Não é honesto? Justo. É fair. É fair. É fair. Porra, eu tenho uma empresa que está com prejuízo de 40 milhões. Eu boto ela para zero, 4 milhões é meu. Por quê? Porque de menos 40 para zero é 40. Exatamente. Se eu te levar para 50, é 90, 9 é meu. Só que você vai me pagar um fixo para eu viver, para eu ter um padrão. Fixo de mercado, eu vou assumir como presidente, vai me pagar um salário de presidente de mercado. Só que o meu bônus, geralmente, tem empresa que eu já cobrei 20, 25, porque o negócio buraco era mais embaixo. Tem empresa que eu cobrei 10. 25% do novo. Do novo. Dão do velho. Dinheiro velho é seu. Honra sua. Eu não quero meter na sua honra. Para ter dinheiro novo, tem que ter fato novo. Eu trago fato novo, entro dinheiro novo e eu fico pedado novo. Então, eu vou fazer nessas contas. Aí eu vou lá dentro, sento com o financeiro, vejo a dívida, porque às vezes, só de eu negociar a dívida, eu joguei dinheiro. É dinheiro novo. Aí eu vou lá, a dívida está aqui. Vou no departamento de compras, quem são os caras? Puta, você não está fazendo concorrência, o cara está comprando com o mesmo fornecedor há dois anos. Ih, dinheiro novo. Entendeu? Eu vou lá, olha as pessoas. Puta, o cara está com... Olha, essa área aqui, ele precisava de 10 pessoas, ele tem 20, dinheiro novo, vou cortar. E já começa a sentar lá dentro. Com dois meses, às vezes nem isso, às vezes já aconteceu com 15 dias. 15 dias, eu olho, pega aqui. Quanto você paga para o seu presidente hoje? Paga o tanto. Você vai pagar igual para mim. Só que eu quero tudo novo, que entrar quero 10%. E aí a gente fecha o negócio. E você ainda ganha bônus também? Não, não precisa. Não precisa, é o 10. Ah, esse é o meu bônus. Não quero bônus. Não quero 10% de dinheiro novo. Às vezes é 20, porque se a empresa for pequena, tem que ser mais. Porque você mexe muito pouco. Porra, eu vou ocupar meu tempo para caceta. Agora a empresa é grande, qualquer mexidinha eu tenho dinheiro grande. Entendeu? E já aconteceu também, de um caso, não posso citar nome, o cara tinha menos 30 de EBITDA. Em oito meses eu botei ele para mais 30. Então ele tinha 60 milhões, ele tinha que me dar 6. E porra, em oito meses, menos de um ano. Aí ele não quis pagar. Aí ele disse, é louco. Pelo amor de Deus, é muito dinheiro. Eu falei, meu querido, mas tu não tinha dinheiro. Tu estava devendo 30 milhões. Certo. Agora tu está sobrando 30, então é 60. Ele falou, não, então eu vou pagar só sobre os 30 positivos. Falei, não, mas tu tinha uma dívida. Tu estava negativo. Agora eu te saí, é 6, você tem que me dar. O cara não queria dar. Falei, então tá bom, então eu te executo. Aí você tem que dar. Falei, aí ele, ah, não dá. Falei, então tá bom, fechou o contrato, você me paga o que você deve, vamos embora. Dois anos depois ele me liga, Lázaro, vamos conversar de novo. Falei, agora é 20%. Agora é 20%. Porque o cara teve o colar da minha cara, mas tudo que você fez aqui eu sabia. Falei, por que você não fez? Sua empresa tem 20 anos. Exato. Tu não fez. Aí eu venho, faço o que você sabe, só que eu te dou o lucro. E aí agora, tu sabe fazer, tu vai fazer sozinho. Aí passa dois anos, tu me chama de novo, fala, agora é 20. Não vou fazer por 10 mais. Então esse é o modelo de empresa de stress. Agora não, tem o modelo de uma empresa, que a empresa tá boa, tá crescendo, tá tudo ótimo, eu preciso do Lázaro. Aí você negocia outra coisa, já aconteceu de eu fazer isso. Certo. Quando eu trabalhei na Sanofi, quando eu trabalhei na Natura, porra, são empresas que davam muito lucro. Certo. Trabalhei por um bônus, por uma grana e tal. Entendeu? Quando eu sou conselheiro de empresa, porra, eu tô lá pelo salário de conselheiro, pelo bônus de conselheiro. Então cada caso é um caso. Certo. Você tem empresas que, porra, aí eu iria por prazer. Tem empresas, por exemplo, eu gosto muito da indústria farmacêutica que é indústria de consumo. Tá. Gosto muito, sabe? É um negócio que, puta, primeiro eu sei fazer, de cabeça pra baixo, e gosto muito, sabe? Eu olho pro segmento e falo, puta, mas isso aqui é a coisa mais fácil do mundo fazer. Aí eu posso até trabalhar pro prazer. Mas alguns casos eu pego por dia. Já aconteceu também, deu olhar, e o cara fala, e eu falo, cara, não dá não. Ele falou, não dá não, eu te dou vinte. Não dá, eu não consigo fazer. Eu não tenho competência pra virar seu negócio. Seu negócio chegou num ponto que só milagre. Mas você consegue também... Aí eu falo o cara pra pedir RJ. Aí eu chamo um cara que faz RJ. Eu não faço RJ. Certo. Vai fazer recuperação judicial? Pô, pega o Pelosato aqui de Alphaville, ele vai lá e faz recuperação judicial pra você. Porque fazer recuperação judicial na empresa é uma coisa triste, cara. Pedir falência é uma coisa triste. É muita dor. Aí eu prefiro fazer crescimento, nós dois tomar vinho no final de semana, porque, porra, porra, Lázaro, ganhamos tanto dinheiro e me dá meu 10% aqui rindo, eu vou te pagar o vinho ainda com o meu 10%. Muito melhor do que você ficar ali na RJ, administrando quem tu paga por mês, cara. Mas a galera também te chama pra partir do zero? Chama às vezes. Por exemplo, você falou, pô, indústria farmacêutica, eu entendo pra caramba, sei fazer de cabo a rabo. O cara fala, pô, vamos tracionar do zero. Ah, eu passei amanhã. Valeu, até porque o estresse é menor, né? Porque o estresse também, eu gosto desse estresse, bicho. Cara, mas tem espaço ainda na farmacêutica? É que assim, é que um cara pra começar a indústria do zero farmacêutica, ele tem que começar com muito dinheiro. Não é cachorro pequeno, não, irmão. Só tem gorilão de 400 quilos. Você não vai, não adianta, você achar, ah, eu tenho um laboratóriozinho que eu vou produzir um produto especial, você vai ser engolido. Tem mercado, igual o mercado, por exemplo, de rede de internet, você começa pequenininho, alguém vai te comprar, você vai ter que comprar alguém. Tem mercado que não dá pra ser pequeno mais. Laboratório farmacêutico, não dá. Não dá. Não dá. Eu tenho, pô, foi isso o tempo, e o Deu, o dono da Epolaba, o Renato, pô, começaram o negócio do zero, eles faturam um bilhão, velho, lá em Minas. Sim. São caras que eu admiro o trabalho dos dois, assim, ferrenho. E o Deu vendeu uma Kombi e um apartamento pra morar no laboratório. Sim. Só que hoje em dia não dá pra fazer isso mais, cara. Na época que ele fez, 30 anos atrás, pô, o cara, mesmo assim, olha, eu reverencio. Sim. É um cara, velho. Eu sou uma pulguinha ter grana. O cara tem que falar assim, tá bom, eu vou, vou botar centenas de milhões de reais pra começar um brinquedo. Se não dá nem pra começar. Não dá. Se você achar que com 20 milhões de reais você vai abrir um laboratório, você esquece, irmão. Esquece. Você não vai fazer. Se fosse assim, eu tinha um. Não dá pra fazer. Tem gente que pergunta, Lázaro, por que você não tem o seu? Porque eu não tenho dinheiro pra fazer isso, caraca. Se eu tivesse, eu fazia. É muito dinheiro pro cara fazer o troço desse. É muito dinheiro, né, cara? Você sabe que... A própria Renata, o pai dela, começou lá atrás, pequenininho e tal. Mas é gigante. Olha a potência que eles são hoje. O ápice é rápido, irmão. Então, isso que eu ia te falar, eu conheço vários caras, vários não, mas eu conheço algumas pessoas da indústria farmacêutica que vocês não brincam, não. Não. A rei é uma delas. Aí, vamos colocar. Junta nós dois, vamos começar do zero a um aqui e a chance de fracassar é grande, irmão. Bota dezão cada um aí. Valeu. Não faz nem cosquinha. Quando nós vamos acabar com o dinheiro? Essa é a pergunta. É, né? Até quando vai durar? Olha que louco isso. É louco, assim. E a experiência mostra isso. Por isso que eu acho que não existe sonho, existe trabalho duro. Existe trabalho duro, sabe? Não existe nada fácil. Vou falar um negócio aqui que vai ter gente que vai me xingar, porque eu já falei muito isso. Outro dia eu escutei um cara vendendo a mentoria dele, falando que ele fez evento com os maiores empreendedores do mundo e ele aprendeu tudo sobre empreendedorismo fazendo evento. Irmão, estou há 30 anos nisso e eu não sei tudo. como é que um cara vai vender um curso falando que ele aprendeu porque ele fez evento com os empreendedores? Batendo papo de mesa, né? Pro real. Tem que ter transpiração demais, gente. Tenho 30 anos, gente, fazendo isso e de vez em quando eu me deparo com as situações que eu preciso de gente inteligente do meu lado. Não sou o mago, o profeta. Se fosse, quem dera. Se eu fosse, eu seria do tamanho do Flávio Augusto, entendeu? Estou longe da história dessa, entendeu? Você sabe que eu estava um dia conversando com o Bernardinho e aí eu estava assim, eu, o Bernardinho e o Gustavo Borges numa mesa. Não, não foi nesse dia. Foi um outro dia com o Bernardinho que ele veio num curso meu, ele veio dar uma palestra. Aí eu falei, mestre, tudo bem? Aqui é a sala, tá? Quer comer alguma coisa? Ele ia entrar meia hora. E ele, pô, eu estava lá com o meu time, ele acabei de vir no jogo e tal. A gente estava falando de um cara que foi para sete Olimpíadas e trouxe sete medalhas olímpicas e um monte de título mundial. Ó, cocô, indiscutível. Eu falei, deve estar mais... Não tem como... Não tem. Negar. Eu falei, deve estar mais fácil agora, né? Dar treino, né? Mestre, depois de uns 30 anos. Olha a resposta dele. Não, está mais difícil. Está mais difícil. As dúvidas só aumentam. É isso aí, irmão. Então, o cara tem 30 anos, em alta performance, assume que está difícil, que as dúvidas só aumentam e eu vou falar que estou por cima da carne seca. Então, aquilo foi um exemplo de noção, apropriação da realidade, humildade, transparência. Ele fala, eu tenho que buscar, cara. Eu sei, eu conquistei. Legal, mas, meu irmão... Exatamente isso, irmão. E humildade, as pessoas confundem humildade com ser simples e ser simplório. Tem gente com humildade e acha que é ser franciscano. É você saber, cara, que quanto mais você sabe, você pode não precisar do básico bem feito mais, mas você precisa da sofisticação. E para te trazer sofisticação, é você, com seus sentimentos, com as pessoas próximas, tão boas quanto você ou melhor. Sim, cara. Entendeu? Por isso, cerque de gente tão boa quanto ou melhor. Para te completar, para te ajudar na hora da dúvida, porque dúvida vai ter. Para a galera que está ouvindo aqui a gente e que está em dúvida, se tem ou não um conselho, contrata pessoas que sentam ali periodicamente para discutir ideias, deliberar decisões. Dá uns dois ou três motivos do porquê que isso não é gastar dinheiro à toa. E do porquê que isso, cara, o cara não vai se enfiar a besta. Ah, ninguém te chamou aqui para ficar dando pitaco e meter o bedeiro na minha empresa. Por que isso é legal? Por que isso é importante? Porque é o seguinte, você tem que cercar de gente que sabe o tanto quanto você. Se você não tem dinheiro para ter um conselho, e pagar quatro caras bons, você tem um mentor que sabe tanto quanto você. Mas as pessoas só podem te guiar por caminhos que já percorreram. Boa. Se você for ter um mentor ou ter um conselho, esses caras têm que ter história. Não é ter curso, não. Não é porque o cara fez cinco cursos de conselheiro e ele acha conselheiro. Cara, eu tenho um amigo meu que foi gerente meu, coordenador meu, e agora fez um monte de curso de conselheiro e está tentando arrumar emprego de conselho. Qualquer cinco mil ele vai. O real, que foi o conselheiro, o cara da loja americana lá, aquele cara recebe 50 milhões por ano como conselheiro. É só para você olhar o nível de alguns caras. Eu tenho caras que recebem oito, dez por ano para estar um mês na empresa. Mas olha o quanto esse cara tem de história. Você pegar um real da vida, ele tudo bem, foi lá na americana, descobriu o projeto, saiu, mas olha o que esse cara já fez antes. Exato. Então, primeiro, para você escolher um conselheiro, você escolhe aquele cara que sabe tanto quanto ou mais que você ou que tem uma experiência diversa. Certo. Certo? Que te complete. Você não tem dinheiro para formar um conselheiro hoje. Qual o tamanho da empresa para ter um conselheiro? Não tem tamanho. Você pode ser pequenininho, você forma um conselho com aquelas pessoas que são boas que você pode pagar. Na medida que você vai crescendo, você vai trazendo o cara mais graúdo. Você vai trazendo gente mais completa. Gente com muito mais experiência. Porque um cara, experiência vale dinheiro já. Pô, com certeza. Entendeu? Vale dinheiro. Entendeu? Quanto que um Flávio Augusto vai cobrar para sentar num conselho de alguém? Entendeu? Você pode ter certeza que é bastante dinheiro. Então, assim, não existe data certa e não existe tamanho. Ah, mas eu não tenho dinheiro, minha empresa está pequena. Tente se apropriar da inteligência de alguém que já percorreu o caminho próximo de você. Um cara me ligou semana passada falando comigo lá, não tenho dinheiro para te pagar. Eu tenho 16 franquias, estou devendo alguns milhões, não tenho dinheiro para te pagar, mas pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não tenho dinheiro para ter conselheiro. Cara, mas um dia, por favor, me ajuda. Sabe o que eu combinei com ele? É. Ele tem uma hora minha por semana de graça. Que legal, cara. Sabe quantas vezes eu vi esse cara? Uma vez, que ele participou de um evento que eu estava e ele foi lá na frente contar o case dele de sucesso tem três anos que ele está no negócio. Ele sabe, se ele assistir, é você mesmo, queridão. Entendeu? Ele falou comigo essa semana. E eu falei com ele, ele falou o seguinte, cara, eu não tenho muita agenda. Você tem uma hora por semana. Pode ser à noite, um dia, pode ser de manhã. Traga as suas demandas. Todos os problemas. Ele de cara falou o seguinte, eu já estou tentando negociar a venda da minha empresa. Você tem um modelo de NDO? Eu falei, tenho. Entendeu? E a cor de confidencial? Eu falei, tenho. Aí ele, manda para mim? Mandei para ele. Pronto, já mandei. Ele falou, obrigado. Prático. Vou te ligar. Tá bom, beleza. Aí eu falei com ele, você pode usar uma hora por semana. Ele falou, talvez eu não precise de uma hora por semana. Eu preciso de menos. Eu dei de graça para o cara. Porque eu acho que isso vai me fazer bem. Entendeu? E a sinceridade dele, né, Lázaro? Contigo, né? Total, total. Falou, bicho, estou ferrado, assim, assim, assado. Ó, não é qualquer um não, tá? Esse cara foi diretor de muitas empresas de varejo antes de montar o negócio dele. Sim. Montou o negócio dele, mas está dando errado. Ele tem 16 franquias que não se sustentam e tal. E eu falei com ele, você tem uma hora minha. Então, escolha as pessoas que já percorreram o caminho para ser conselheiro. Não depende do tamanho da empresa. Se serve gente boa, não pega falastrão aí, que é a fala que sabe tudo. Veja o histórico do cara. E na medida que a sua empresa for ganhando corpo, você vai trocando os conselheiros, meu irmão. Você vai botando gente de mais peso, gente de mais peso. Cada vez mais, você vai precisar de gente maior perto de você. Certo. E maior não é só dinheiro. Nossa, que bom, vou anotar. É. Maior não é só questão de grana. Tem gente que acha que é só porque o cara é rico, o cara é fera. Eu conheço um monte de rico medíocre. A gente tem que saber separar essas coisas. Então, é isso. Eu falo para todo empreendedor pequeno. Pô, eu tenho uma startup. Pega alguém que já fez várias e deu certo. Peça ajuda, velho. Você não tem dinheiro. Às vezes o cara vai te ajudar de graça. Eu estou ajudando um amigo meu aqui. Falei com ele, você tem uma hora por semana minha de graça. É óbvio que não adianta todo mundo ligar para mim e pedir uma hora de graça é que aí eu não vou ter tempo para ajudar. E se foi uma exceção da exceção. Viu aí, né, galera? É a exceção da exceção, porra. Mas eu fiquei. Falei, porra, esse cara merece. E nem amigo era. Estive com o cara uma vez. Falei, mas ele merece. O que você está estudando agora? Cara, Fala focado, pesquisando, puxando assim. Eu hoje estou focado muito na capital e eu estou analisando essa empresa que talvez eu chegue com ela daqui a pouco. Estou vendo os números deles lá fora, estou vendo as coisas. Trazer para cá a operação. É, trazer a operação. Já está em uma operação em mais de 50 países. Estou querendo trazer a operação para cá. Eita, coisa grande. É grande. Aí eu estou vendo os números, vendo se dá, se não dá. Aí depois que eu ver, aí a gente tem que sentar, conversar, acordar, ver se vale a pena, se não vale. Senão eu fico de boa, como eu estou. Sim. Estou escrevendo um outro livro. Que legal. Eu queria que o livro chamasse Crise é o Cacete. Mas a editora não quer. A editora quer que chama Mar Calmo não faz bom marinheiro. E eu queria Crise é o Cacete. Não é a editora que é não. Mar Calmo não faz bom marinheiro. E eu gosto muito da minha editora. Eu estou escrevendo. Eu estou respeitando. Aí depois abre o livro Crise é o Cacete. E o galera, o Mar Calmo não faz bom marinheiro é o Crise é o Cacete. É exatamente o Crise é o Cacete. E eu respeito muito e eles são muito bons. E aí eu estou escrevendo o livro. É o segundo, né? O outro é o que importa, é o seu resultado. É. Entendeu? E esse... Aí eu estou escrevendo ele lá que eu escrevo. E detalhe, eu mesmo escrevo. Adoro abrir uma garrafa de vinho. Eu sou um marombeiro que bebo vinho. Eu sou o desculpo. Igual Ardas Fazega. E quando comemora fumo um charutão. Fumo um charutão ainda, entendeu? Um Churchillzão? É. Gosto muito do Coibinha também, sabe? Coibinha. É, Coibinha. Mas assim, para as horas boas, um vinho e um charuto. Para as horas não tão boas, um vinho e um charuto. E se tudo na vida deu certo, beleza. Se deu errado, paciência. Entendeu? A vida se resume em beleza e paciência. Beleza e paciência. Deu certo, beleza. Deu errado, paciência. Horas boas, vinho e charuto. Horas ruins, não tão boas. Que não existe horas ruins. E horas não tão boas. Quando sai teu próximo livro? Se Deus quiser, fevereiro. Traz aqui. Vou trazer. Vou divulgar. Vou trazer. Vou trazer. A gente gosta de falar de livro. Marcalmo, não. Marcalmo não faz de boa maneira, mas no fundo é crise e é o cacete. Então é Marcalmo é o cacete. É o nome do livro. Marcalmo é o cacete. Exatamente. E assim, cara, eu vou ter o maior prazer em trazer. Eu sou daqueles que, em vez de ler 50 livros por ano e virar um obeso cerebral, eu prefiro ler 5 e rabiscando ele. Estudar o livro. O livro Outliers. Já leu? Livraço. Eu li umas 4 vezes e rabiscava. Porra, você viu? Todo cara que deu certo tinha alguma coincidência. Todo cara que você conhece que é bom não tem coincidência. Tem coincidência. E as pessoas não têm alguma coisa em comum, todos eles. Sim, sim. Dificilmente você vê algum cara que não tem nada a ver fora da vírgula. Todos os caras que eu conheço que deu certo, que não é só ter dinheiro, gente. Eu tenho um monte de amigo meu, professor, que deu mais certo que eu. Ele só não ganha dinheiro porque ele escolheu o professor errado. Certo. Mas eu acho, porra, eu dou aula na PUC Rio Grande do Sul no MBA de lá como professor convidado. Certo. Conheço um monte de professor lá, cara, que são caras fantásticos. Eu admiro o conhecimento, o talento e tal. Mas na profissão dele ele não vai ganhar tanto e tal. Então, eu pego aquilo. Aí você vê, o Outliers é um exemplo disso. Que todo mundo que dá certo, parece que tem um código no DNA, né, velho? Certo. Parece que tem alguma coisa. Tem com um carimbo. Tem com um carimbo ali, né? Esse livro é animal. Eu também acho. O Good to Great também é um bom livro. Mas o Outliers foi quatro e se bobear, eu vou ver cinco. É igual o filme Poderoso Chefão 1. Eu não sei quantas vezes eu já vi. Tem tudo a ver com o mundo corporativo. Sim. O Poderoso Chefão, número um. Marlon Brando. Marlon Brando. Tem tudo a ver. Começa com aquela cena, ele lá, vai pedir ajuda, né? Começa essa cena. Clássico. É, vai pedir ajuda. Pô, quem foi? Pô, esse cara lá. Você viu o respeito que a máfia tem? É. E tem muita gente aí que não respeita as pessoas. Esse bandido sabe respeitar as pessoas mais do que a sociedade hoje. É. Quantas pessoas te xingam na internet? Falta de respeito. Quero ver me chegar na frente. É isso aí. Quero ver me chegar na frente. É, mas é louco isso, a falta de respeito que a geração tem hoje, né? Por trás xinga, mas eu quero ver na frente. Na frente xingando. Fala, pô, cara, agora tu gosta do teu trabalho e tal. Exatamente. E eu acho que o Poderoso Chefão ensina muito o respeito. Pô, cara. Básico. Pelo amor de Deus. Meu irmão, curti o papo? Pô, caralho. Isso é foda. Porra, que papo animal. Olha isso aqui, cara. Olha que aula. Esse vai ser um podcast. Bom, todos que vêm aqui, né? Que eu escuto novamente. Vou falar pra minha esposa escutar também, que foi muito bom. Antes de eu te fazer a última pergunta, tuas redes sociais, se a galera quiser. Ah, tá bom. E segue lá, arroba Lázaro do Carmo JR. Lázaro com S. Arroba Lázaro do Carmo JR. Instagram. Instagram. Tem alguma outra rede? É essa. Eu não sou o cara do social. Você responde direto? Responda. Olha aí, galera. Responda, vai lá. Ah, você vai sortear 50 livros. 50 livros? 50. Seu time vai me pedir, eu vou mandar pra cá e você tem 50. 50 livros, que é o que importa é o resultado. O que importa é o seu resultado. O que importa é o seu resultado. O que o editor quer? Gente. É o editor agente. É a minha? Arroz? Beijo, editor agente. Ô, Rô. Eu queria tanto, Cris é o cacete, Rô. Marcar o meu não faz bom marinheiro, né, Roseli? Marcar o meu cacete. Queria tanto, Rô. Queria tanto. Última pergunta pra gente finalizar, que eu sempre faço pra galera aqui. É assim, ó. Você vai ter oportunidade de mandar uma mensagem pra todo mundo. Essa mensagem vai chegar no mundo todo. Oito bilhões de pessoas vão ler, ver, escutar. Vai chegar na TV, outdoor. Que responsável. Até tremi agora, né? Vai no livro, vai na revista. O algoritmo da vida vai entregar, velho. E vai estar escrito lá embaixo. Lázaro. Se você tivesse que mandar hoje essa mensagem. E, cara, vai ser assim um minuto. Porque no outro minuto Deus vai falar. É outro cara? Quer outro cara? Quer outra pessoa? Quer outra mulher? Que mensagem é essa? Amigo, a vida é uma só. É um período de tempo entre nascimento e morte. Então, entre ser feliz e ter razão, seja feliz. E deixe legado na sua vida, que é o que importa. Uau! Entendeu? A vida é uma só. Entre nascimento e morte. Entre ser feliz e ter razão. Vamos ser felizes. Deixar legado nessa vida. Ajudar as pessoas. É isso que importa. É isso que importa. É isso que faz a gente diferente. Esse foi sempre o teu pensamento? Ou é uma coisa que você amadureceu aí? Não. Isso sempre foi o meu pensamento. Porque é óbvio que na época da quebradeira da pobreza, eu pensava muito no dinheiro. Não tem como você mentir que agora que eu sempre fui. Tá certo. Não. Na época que eu estava lá na lata, eu pensava em pagar as contas. Porque eu não tinha nem outro tipo de pensamento. Não tinha outro pensamento. Só que depois você vai descobrindo que tudo vai sendo uma consequência daquilo que você faz. Inclusive o dinheiro. A melhor sabedoria é aquela que você adquire. Você com seus sentimentos, suas emoções primeiro. Depois com as pessoas que estão mais próximas de você, que você vai aprendendo. Com o seu trabalho, com a sua atitude. Depois com a sociedade. Então é sempre de dentro para fora. Aí eu fui vendo que se eu aproveitar meu espaço entre nascimento e morte, que vida para mim é só isso. Certo? Procurando ser feliz naquilo que eu faço. Deixando o legado, transparência, honestidade, simplicidade para as pessoas, para a minha família. É o que eu preciso na vida. O resto vai vir consequência disso tudo, desse conjunto. Eu vou ter uma vida abundante se eu fizer tudo isso. Né? Então, eu penso assim, entendeu? Legal, cara. Às vezes tem gente que, porra, pensa, ah, esse cara é um grosso, eu acredito. É porque eu apareço, né? Você olha para a minha pinta assim, você acha que eu meio... Mas não é bem isso, você está vendo aí. É nada. Mas você é um cara... Enérgico. Convicto. Convicto. É um cara convicto. Me prove ao contrário. Por exemplo, eu falei aqui. O empreendedorismo é a mola mestra do social do planeta. Me prove ao contrário. Me prove por fatos que tem outra forma de você desenvolver sociedade, desenvolver gente, a não ser através desse desenvolvimento humano, intelectual e financeiro. É isso aí. É isso aí. Senhoras e senhores, esse foi o episódio número 135 do JJ Podcast. Aprendi muito aqui com o Lázaro. Obrigado pelo tempo de vocês. Lembrando, se inscreve no canal aí e também segue a gente aí no Spotify. Manda mensagem para o Lázaro. Ele vai gostar de receber. Tamo junto. Marca a gente nos stories. Marca o Lázaro. Manda mensagem para ele, porque esse feedback é muito importante para todos nós. Valeu, galera. Grande abraço. A gente se vê no próximo JJ Podcast. Valeu. Tchau.